Boa noite, Brasil! Gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Piacentini e essa é a Rede Rio TV. Tem dois áudios aqui tocando. Espera aí, deixa eu atender. Sim, é a própria transmissão. Eu assistindo e fazendo a transmissão. Tudo bem, minha gente? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde para o senhor, a senhora que me verá aí no gravado, onde quer que você esteja, neste lugar, neste mundão de meu Deus. Muito obrigada pela audiência. Estamos aqui hoje para trazer aquelas questões do caso Sofia, na verdade, que se tornam, acabam se tornando o caso Cordilice, porque o caso vai criando raiz, vai criando asas e braços, e vai células e mais células. É uma coisa impressionante o caso Ana Sofia. E uma das coisas mais polêmicas atualmente do caso Ana Sofia se refere à família da vítima, à defesa da família da vítima, que deveria ser acusação, mas age como defesa. Dentro dessa defesa, a gente já falou ontem sobre o advogado apático, que não promove nada dentro do caso, ele não age em prol do caso. Nós também temos uma pessoa, o criminal em si, o direito criminal, o jornalismo investigativo, atrai, vamos colocar isso bem cedo, atrai pessoas um pouquinho psicolábiles, como se dizia na Itália, não sei nem como traduzir isso, mas seria com algumas afetações. Nem a maioria de vocês são normais, assim como eu sou normal, mais ou menos, assisti a Fred Kruger, Jason, Acampamento Sinistro, quando era criança, tinha o pôster do Fred Kruger no meu porão, eu nunca matei ninguém, nem nada parecido, já tive muita vontade, mas infelizmente eu não perdi meu réu, mas infelizmente eu tive a sensatez de não perder meu réu primário, tá? Então, assim, a gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu estou falando isso por quê, senhor? Porque estamos falando ainda do caso Ana Sofia, a menina que desapareceu no dia 4 de julho em Bananeiras, no Bré de Paraibã, e uma adolescente aí foi cogitada a ser talvez envolvida nesse crime porque ela lia livros de true crime, né? Eu acho que deveria dar até parabéns para uma criança que lê hoje, né? Lê mais de 100, 200 livros, eu não sei. Senhor do céu, imagina ela não vai ter que... Imagina ela dialogando com as coleguinhas dela, que se lerem um livro na vida, acho que vai ser muito... Hoje em dia a gente sabe como é essa realidade, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, senhores, existem pessoas dentro desse caso, colocadas dentro desse caso, que parecem mais que estão ali para promover uma onda, uma maré contrária a tudo aquilo que pode ser trazido à tona, que vem sendo trazido à tona, vem sendo trazido à tona, desculpa a concordância, contra a família da Ana Sofia. A gente falou sobre isso ontem, e hoje a gente tem uns colegas aqui que são vítimas também dela, dela, essa pessoa, eles estão representando essas... esses youtubers todos que estão repórteres, até jornalista do Globo que ela ataca, escritor de livros que ela ataca, e com coisas absurdas e bizarras, né? Então, essas pessoas, elas existem. Nós, senhores, são normais, porque lêem true crime, assistem true crime, como eu assisti o Fred Kruger, mas no meio da gente também existem aqueles que não são, e que são atraídos por esse tipo de coisa. E olha, eu estou há três anos nisso, e já conheci um tanto de gente que se aproximou de mim, olha, são pessoas extremamente dissimuladas, pessoas solícitas com você, pessoas que eu já acolhi na minha casa, vítimas de violência, supostas vítimas de violência, eu poderia escrever um livro só sobre isso. Acredito que quem tem canal há mais tempo como o Paulo, como a Joyce, ou sei lá quem, tenha mais história ainda do que eu e experiência para contar sobre isso, mas eu tenho as minhas experiências. E assim, essas pessoas, a partir do momento que você percebe alguma incoerência nelas, gente, eu já acolhi pessoas na minha casa, que eram completamente loucas. E a partir do momento que você percebe isso e corta, seja de uma forma agressiva ou uma forma delicada, não importa, elas passam a te perseguir, perseguir sem parar, procurar os seus desafetos, se juntam e começa a maré de insanidades. então tem que tomar muito cuidado para quem está começando a trabalhar com o criminal agora, especialmente a gente que está exposto para cuidar para quem você vai trazer para a sua vida. Uma palavra que você fala no direct para alguém e responde, eu já respondi tanta gente, fiz tanta coisa, não sabia no começo. E assim, olha gente, é terrível, vira um pesadelo a sua vida. Tem gente que você põe na sua casa como sua amiga, troca confidências, e de repente você vê que aquela pessoa é um monstro e você fala, meu pai, troquei um monte de coisa com essa pessoa, e agora? Então assim, é um mundo muito louco, né Alice? É muito, muito louco mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, nesse caso, acontece com essa advogada, não sei, acho que é advogada, que nós estamos falando sobre, falando nos bastidores aqui sobre ela há um tempão, não muito, eu nunca fui ver um vídeo dessa pessoa, porque me incomoda esse tipo de coisa, porque me dá fastídio, realmente me dá repulsa esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento que eu já conheço, eu já sei que vai se unir com não sei, já sei que vão se procurar, já sei que tem um narcisismo no meio, porque são pessoas que querem que você fale delas, eles ficam muito felizes, extremamente felizes se você falar delas, e aí você, porque vai dar uma luz, vai levar um pouquinho positivo da sua luz para elas, e é o que elas mais precisam para ganhar um engajamentozinho ali, e aí você passa a ser a vida dessas pessoas, elas ficam obcecadas por você por muito tempo, até que elas encontrem, até que aquele discurso pare de colar, acancem os seguidores delas, e elas arrumem outras vítimas, tá? São pessoas muito doentes, mas eu já vou falar mais sobre isso, essa mulher, essa mulher, disse, foi, não sei se foi, advogada da dona Socorro, junto com outros advogados, é uma pessoa completamente perversa, né? Sobre, eu, Fernanda mesmo, ela disse que eu aliciei menores, aliciava menores, olha a gravidade de uma coisa dessas, olha a gravidade, ela se aproveita da ignorância das pessoas, e, gente, tem muita gente assim, muito, eu ouço as pessoas falarem coisas de mim na minha, pra mim depois, eu falo assim, meu Deus, que monstro é esse? É um nível assim que vocês não tem noção, é complicado. A moda, quando eu trabalhava com moda, cultura, era bem mais tranquilo, mas assim, faz parte, tá? E assim, eu tive várias histórias na minha vida, agência de modelo, mas nunca agenciei, não cheguei a agenciar, tentei, mas não agenciei, só dei cursos mesmo, nós dávamos cursos, nem agenciar agenciando, então assim, imagina aliciar menor, uma coisa assim, completamente improvável, e tem que ser muito louca, mas muito, muito, muito louca, pra você vir a público e falar uma mentira dessas, sem medo de levar ao processasso, porque, cara, isso é muito grave, e ela não tem medo, não tem medo, aí mostra que talvez, ali da perversidade, existe algum transtorno mental, sem dúvida, eu não vou diagnosticar que alguém, apesar de que a gente já tem uma expertise, já percebe algumas coisas, o narcisismo um pouquinho tem, mas deve ter outros transtornos, porque a cidade inteira sabe, porque a família inteira sabe, porque vizinhos sabem, porque a OAB da cidade sabe, então assim, pega um processo nosso, e sabe que vocês não entendem, e começa a falar outras coisas em cima, uma loucura sem fim, mas eu já vou chamar aqui, os meus convidados de hoje, tá, eu queria mostrar pra vocês, o livro da Ana Sofia, que a família, que é aquilo que eles mais temiam, que saísse, a coisa mais temida que eles saíssem, que saísse é este livro aqui, onde está a Sofia, dessa repórter, mais um filho meu, acho que tem mais alguém tentando entrar, deixa eu só adicionar aqui, que daí a pessoa depois, quando eu chamar, ah, já está todo mundo aqui, mas ainda não, espera aí que eu já chamo vocês, está tudo aqui, já saiu o livro, eles vão tentar embargar, eles vão tentar retirar, o livro de circulação, então corram, comprem o livro, o link está aqui no link, vou fazer audiobook, desculpa, e ebook também, vou fazer, mas eu não sei até quando, então corram aí, porque o livro está concorrido, concorrido, e gente, é bem gostoso de ler, eu faço livros para as pessoas lerem, para as pessoas pegarem, e não pararem de ler, então esse é o meu jeito de escrever livros, como se fosse série, então é um formato muito atual, porque eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de coisa enfadonha, e eu não assisto nada, que demore muito, quando vocês pedem, ah, a live foi muito curta hoje, foi 40 minutos, eu falo, meu Deus do céu, o povo é doido, mas enfim, é cada um com a sua linguagem, com os seus desejos, eu vou chamar aqui agora, tá, muito bem-vindo a todos vocês, a todos vocês aqui no chat, ao vivo, o senhor que vai ver no gravado, a senhora se quiser ativar o chat aí, para você ver, o que a galera estava falando e tal, é bem legal também, eu vou trazer aqui meus convidados agora, sejam bem-vindos, Gustavo Paulos, está no mesmo ritmo que eu hoje, na Bahia, tá, estamos na Bahia, Boa noite Fernanda, Boa noite, Gustavo Paulos, Boa noite a todos os, os telespectadores, e de facto sim, estou, aqui a celebrar a Bahia, porque tenho grandes influências, Baianas, aqui em casa, Baianas, minha mulher é Baiana, e então, por isso, não levem a mal, se às vezes eu disser, Ox, que é mesmo, o estilo da Bahia, a gente gosta, Elvira, bem-vinda, Elvira, mora nos Estados Unidos, ela vai explicar o que ela tem a ver com essa história toda, ela também foi vítima de uma mulher, que mora nos Estados Unidos, na sua ingenuidade, para mandar dinheiro para o Brasil, poderia ter se encrencado, bem-vindo, Elvira. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, muito obrigada, Fê, pelo convite, boa noite, Gustavo, hoje é dia do Olodum, sou baiana, olha, ele é esse, hein? Olha, ela é baiana, ela é baiana, vamos ter uma mistura aqui hoje, doutora Gabriele, bem-vinda mais uma vez aqui, a maior vítima dessa pessoa, eu acho, né? Boa noite, Fernanda, Gustavo do Olodum, Elvira, Margarete do canal Fato ou Fake, gente, boa noite, muito obrigada pelo convite, por estarmos todos juntos, infelizmente, essa mulher me pegou para Cristo, e não para de, não tira o meu nome da boca dela, pelo amor de Deus, Célia, nos ajude a te ajudar, Célia, para com isso. Ela apaixonou, doutora, ela apaixonou. Deus me livre. Ou queria a sua expertise, né? A sua fluência, a sua retórica. Ela queria ler mais, né? Na metade da idade dela, ler um pouco mais. Frustração intelectual. Ela tem vergonha de assumir o próprio nome, né? Só hoje que ela foi assumir. Então, imagina a pessoa que tem vergonha de assumir a própria identidade. É complicado, mas temos aqui Margarete, que também não mostra o rosto. Margarete, bem-vinda. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Gustavo, Gabi, doutora Gabriele, a Elvira, todo mundo que está aí no chat. Gente, eu não estou vendo o chat, só a Fernanda que consegue ver, né? É, eu consigo. Mas estamos aqui... Eu consigo ver o chat. Você consegue? Eu não estou... Não, eu não. Outro dia eu estava no podcast que eu não conseguia não também. Mas está tudo certo. O que eu quero realmente é deixar claro aqui algumas coisas referentes a essa senhora, né? Advogada há 16 anos, a doutora Célia Regina, que agora ela assumiu o nome dela e não precisou nem a gente falar, né? Ela acabou assumindo, né? O que a gente já vinha falando. A gente tem muitos outros youtubers, comunicadores, repórteres, jornalistas atacados por ela, o Paulo do Noentanto, o Caminhoneiro, o André Romildo, Rosane também foi atacado por ela. Também. Ulisses Campbell do Globo. Enfim, são vários, vários. Ela tenta, né? Vai que dá visibilidade para ela um ou outro. E aí os nossos desafios vão encontrando ela ali, vão procurando aquelas pessoas que a gente tentou ajudar. A doutora Vera está na lista, não sei porquê, mas está na lista. Na blacklist. A doutora Vera tem canal também? A doutora Vera tem canal? Não, não, não. A doutora Vera Franco não tem canal. E tem também a doutora Marina Liss, que tem canal e também fez denúncia. A doutora Marina Liss. Ela, inclusive, nós somos autoras em um processo judicial cível, né? No qual Célia já se ocultou por três ocasiões. Só que agora, o oficial de justiça vai bater lá na porta dela, né? Já está o processo judicial ajuizado, aforado no fórum de um mundo. Engraçado, né? Que lá na lista, a doutora Gabriela é a primeira, porque ela que é a formadora da quadrilha Junina, né? Ela fala que eu sou a formadora da quadrilha, que eu tenho a minha mente, eu sou tão top que todo mundo... Mas eu acho que a senhora tem intelecto para isso, viu? Poderia ser uma chefe de quadrilha, sim. Uma formadora de uma quadrilha? Se ela morasse em uma comunidade, ela daria uma boa chefa, tá? Os dois repórcios. Se for mal, ela tem bastante. É, vamos levar na leveza, porque a coisa é pesada, né? E tudo isso dentro do caso da Sofia, gente. Que Sofia deveria ser o foco. Mas são coisas tão desagradáveis, e uma pessoa, de fato, perigosa. Perigosa. Eu quero trazer um áudio aqui, primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fernanda, antes de pôr o áudio, deixa-me só fazer uma coisa. Pode falar. Eu estou ansioso para fazer isto. Pronto. Joyce, galera, para eu conhecer. Boa noite, Joyce. Joyce, querida. Joyce, a doutora não convidou você, porque a gente achou que você não, né? É isso. Então, assim, como ela não te atacou ainda, eu acho, né, Joyce? Mas com certeza vai atacar. Vai atacar. Aguarda um bocadinho. Espera um bocadinho. Ou nessa foto você está gato aí, hein, Gustavo? Cadê ele? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. É muito Photoshop. É o Remini? É o Remini ou aí? Não, é que, de facto, apeteceu-me pôr isto assim um pouco para recordar certas pessoas, para ver o que é que ela sente ao estar assim. Mentira, que você só queria mostrar essa sua foto. Para de falar. Pronto, pronto. Também é verdade. Você já vê lá no Instagram, Gustavo. E aí, o que acontece? O Gustavo está solteiro, Gustavo? Não, não, não. Não? Não. Então, tá, se não está, tá bom. Ô, gente, então vamos lá agora, sério, a coisa. Eu tenho um áudio aqui, deixa eu ver se é esse o primeiro que eu tenho que colocar. Vai que eu coloco errado, gente. Acho que é esse aqui. Vamos lá. O link do Instagram, do Instagram, que eu consegui entrar lá e pegar a foto. Eu fiz deitada assim, justamente, pra ser mais fácil de imprimir, né? Senão eu ia ficar muito pequenininha as letras. Então, não sei se alguém podia ajudar e pagar pra vocês, se vocês pudessem tirar cópia e colocar tudo, entendeu? Colocar em barra. Sabe? Pra esse? Colocar em tudo assim. Você não acha que poderia chegar alguém? O que você acha? Sandra, se você quiser, você responde, tá? O que você acha que aconteceu com a sua filha? O que você realmente acha? A mãe tem movimento? As filhas tem movimento? Porque você não pensa, não. Eu já percebi o jeito da dona socorro, tá? O negócio dela, eu desconfio que ela botava a menina pra pedir esmola. Porque eu não ia ver. Ó, ela tá bem baixinho, tá bem ruim, gente. Mas foi em cima da hora, por isso que a gente atrasou. Ela tá falando assim que já percebeu o jeito da dona socorro. Ela tá falando mal da própria cliente dela. Será que é melhor eu colocar no telefone? Você, vamos ver, gente, se é melhor assim. É melhor. Nem eu escuto. Acho que vamos ter mais uma entrada. Tem mais uma entrada. Eu também não ouvi, não. Peraí, peraí. Tem mais alguém pra entrar? Vai entrar daqui a nada. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Sabe que foi esse grande preto? Dá pra ouvir? Todos os vídeos meus tem o link do Instagram que consegue entrar lá e pegar a foto. Eu fiz deitada assim, justamente, pra ser mais fácil de imprimir. Senão ia ficar muito pequenininha as letras. Então, não sei se alguém podia ajudar e pagar pra vocês se vocês pudessem tirar cópia e colocar tudo, entendeu? Colocar em bar. Sabe? Colocar em tudo assim. Você não acha que poderia chegar alguém? O que você acha? Sandra, eu vou perguntar se você quiser, você responde, tá? O que você acha que aconteceu com a sua filha? O que você realmente acha? A mãe tem movimento? As filhas tem movimento? O que é isso? Você não pensa, não. Eu já percebi o jeito da dona-socorro, tá? Eu gosto dela e eu desconfio que ela botava a menina pra pedir esmola. Porque a menina vivia com uma saboninha preta na mão. Isso eu já falei. Isso eu já falei. Inclusive, o próprio Tiago falou. E você acha que o Tiago realmente está morto e ele se matou? E eu acho que sim. Mas eu acho que ele se matou a mano de alguém. Entendeu? Tipo chantagem. Ou você se mata e some ou a gente vai acabar com você de uma maneira cruel. Tipo assim, eu não acho que ele está sozinho nisso. Ele não pegou sozinho, não. Ele não ia ter capacidade nem inteligência pra isso. Ah, ele era inteligente. Muito inteligente. Tá dando pra ouvir? Tá, tá bom. Tá. Tem alguma coisa muito séria aí. Agora, também eu ouvi falar da família do prefeito, da família dos delegados, que fazem rituais, não sei se é verdade. Como é que eu vou saber isso? Entendeu? Eu diria que alguém abriu o bico. Alguém abriu o bico por isso que eu pensei na recompensa. Entendeu? Pensei assim, ué, se alguém sabe alguma coisa, de repente, a pessoa vai receber o dinheiro. Vamos supor, pelo amor de Deus, não é o caso. Vamos supor que esse primo, ela aí, ajudou ele a levar a menina pra algum lugar. Você acha que ele ganhou 5 mil? Não, né? Ganhou em micharia, né? Então, 5 mil, será que ele não abrigue a boca? Se ele abrisse a boca que ele levasse, por exemplo, a menina está morta, vai levantar o lugar. Se ele abrisse a boca, ele vai ganhar a menina. Certo? E ninguém vai ficar sabendo. Nem a polícia, nada do que ele falou. A gente vai encontrar a boca. Tem hora que eu acho que a menina está viva. Sabe? Tem hora que eu tô mais pra morta do que pra viva. Como advogado, eu vejo ela morta. Mas como pessoa, né? Minha família, eu já vejo a menina viva. Pode ter acontecido muita coisa. São meninos dos Estados Unidos aí, nós vamos escafunchá-la de qualquer jeito. O advogado já tá atrás de mim pra conversar com ele. Porque ele parou de conversar de repente. Tô sabendo de muita coisa. Desvio de dinheiro pra danar. Ih! Você não tem nem ideia, viu? Das coisas que tem por aqui. Eu tenho medo de falar pelo seguinte. Eu não sei se é verdade. Eu posso falar o que eu sei que é verdade. E aí, no caso, como que eu vou saber? Não tem como. Tem como deduzir várias coisas dentro do direito penal que não tem como enganar a gente. Mas tem algumas coisas que podem ter sido acontecido diferente. Eu só acho que as pessoas não é possível que ninguém viu o que aconteceu com essa menina. Acho que é uma mais importante. Já foi, né, doutora? É. Essa questão, né, Fernanda, da própria advogada incriminando a própria cliente. Afinal, neste áudio aí, ela menciona que dona Socorro colocaria, estava colocando a Ana Sofia pra pedir esmola. Palavras da própria advogada. Então, ex-advogada secretária auxiliar. Então, haja vista essa situação, já estamos aí diante de uma, um descalabro, né, como pode. A OAB é como isso, a OAB. Isso, perante a OAB, cai como infração ética disciplinar, aliada a todos os outros descalabros apocalípticos do universo paralelo que ela tem, né, mas isso é uma situação, um furo de reportagem grave, né, porque mostra a própria advogada indo, ex-advogada secretária auxiliar, indo contra os próprios interesses aí da cliente, falando, propagando coisas contra a sua cliente, né. Ora, se ela defende ali os direitos e interesses, né, da família, então, como pode, ao mesmo tempo, estar mencionando aí fatores contra, emanando juízos de valor contra, né, propagando em áudios por aí, né, a todos, para todos ouvirem. Então, eu acho uma situação temerária, e aí há outros indícios de outras situações também neste áudio, né, que a gente verifica que parece que menciona sobre desvios de dinheiro, que tem ciência de desvios de dinheiro, né, então, são atitudes criminosas, certo? Atitudes criminosas, aí, e sempre sobre o manto do anonimato, né, e por que este manto do anonimato? Porque o manto do anonimato é muito mais, ali no anonimato você se encontra num comodismo muito maior para cometer infrações penais e delitos. Só que hoje, fato é que a verdade veio à tona, né, esta senhora, né, secretária auxiliar, se chama Célia Regina Colombo Pérez, em um primeiro momento ela tentou negar, falar que isto era o nome de uma prima, só que na verdade não, este é o nome dela, né, esta é a senhora que se chama Célia Regina Colombo Pérez, né, que inclusive tivemos informações aí dos próprios familiares, né, que é uma pessoa perigosa, que é uma pessoa não, totalmente malquista na cidade de Limeira, inclusive, eu e uma outra advogada, que é a doutora Marina Lise, estamos processando esta senhora, ela por três ocasiões negou o aviso de recebimento AR do judiciário, mas agora, né, já está com as mãos da oficial de justiça lá de Limeira, né, então ela será devidamente citada, regularmente citada, porque ela chegou inclusive ao ponto, Fernanda, ontem, o que me chamou e que me causou estranheza, nem foi o processo que ela postou a meu respeito, porque, gente, questões cíveis, todo mundo tem, ela postou um processo referente a quando eu bati o meu carro, tá, eu tive, isso pode acontecer com todo mundo, e a seguradora não quis ressarcir ali o PT, né, eles não quiseram cobrir o seguro, porque foi diante, foi uma aquaplanagem que eu acabei batendo, né, e tem aquela coisa, como eu trabalho em São Paulo, eu tenho que alugar veículo e tal, e aí, eles não quiseram ressarcir, e eles entraram contra mim, só que ao mesmo tempo eu também entrei contra eles, só que ela não posta as coisas na íntegra, ela só posta os processos em partes para induzir, quem é a população, só que até então, esse modus operandi dessas pessoas, tem uma outra que a gente conhece também, que a gente achava que fosse vítima de violência, que você sabe bem, doutora Gabriela, que ela pega e manda partes de conversas, assim, para mostrar alguma coisa para beneficiar ela, ela vai atrás de todo mundo, é sempre assim, gente, o modus operandi é sempre o mesmo, é sempre o mesmo, o mesmo corre, e a questão, Fernanda, nem foi ela postar o processo, porque para mim, eu não tenho nada a esconder, então para mim é diferente, ainda falou que o meu culto da justiça é totalmente mentira, sendo que neste processo, agora quem me causou receio foi porque ela publicou o meu endereço, ela publicou o meu endereço, o número do meu apartamento, e eu estou totalmente em risco neste exato momento, enquanto aquela postagem está lá, estou temendo pela minha integridade física, hoje tive que lavrar novamente um boletim de ocorrência contra essa senhora, os próprios delegados ficaram temerosos com essa situação e mencionaram que sim, estou correndo risco de vida na minha integridade física, já visto as reiteradas repetições, aliado àquele áudio totalmente nojento, baixo, subterrâneo, deselegante, oriundo da palavra, de uma boca, de uma advogada, que se diz advogada, que para mim é secretária auxiliar, e não passa disso, né, então, eu estou temendo pela minha integridade física, e eu estou temendo pela minha integridade física só para registrar, Marga, então, assim, aqui já fica registrado que se alguém bater na minha porta, a gente já sabe quem postou, já está tudo printado, né, então, por favor, Marga. Então, gente, eu preciso falar isso e é muito sério, porque no canal dessa cidadã, dessa senhora, vou chamá-la assim, dessa senhora, ela imputa a mim, um crime que é dela, ela é dona daqueles áudios, ela chamou a doutora Gabriele de tudo aquilo que vocês, é, não dá para repetir aqui, eu nem quero, então, a homofóbica, ela é sim, agora, ela está dizendo lá para as pessoas que vão lá ouvi-la, que os áudios são meus, gente, isso é um absurdo, eu nunca faria isso, nunca na vida, se eu tiver uma conversa no privado com alguém, vai ser no privado, eu jamais falaria algo desse tipo, porque na minha família, eu tenho sobrinho, sobrinha, e nem que eu não tivesse, nem que eu não tivesse, o que ela diz no áudio, eu não ouço há 20 anos, sabe, agora, ela querer imputar a mim um crime que ela cometeu, é demais, sinto muito, mas eu não posso aceitar isso e ficar quieta, é simples assim, gente, simples assim, os áudios que ela se passa por uma criancinha, a gente tem, é perturbador, de filme de terror, a gente tem, a gente não está aqui, né, tem áudios que ela se passa por criancinha, gente, ela fica falando como se fosse uma criancinha, vai lá logo no início lá do seu WhatsApp e ainda a conversa de hoje, que a gente pegou o conhecimento desses áudios, ela, esses áudios a pessoa chega ao ponto de, e para mim, quando ela entrou em contato comigo a primeira vez, do celular dela, ela falava que era, se o meu celular era da pizzaria do gordão, porque ela estaria entrando em contato, a filha dela mas ela nem tem filha, não tem nada. Nesse começo aqui? Isso, aí no começo, logo no início da conversa, é, logo no início da conversa, eu falo. antes de colocar, ela acho que lá, logo de manhã que foi enviado, é. Ah, antes então. Vê aí antes de colocar, porque hoje, pessoal, ontem, chegou o nosso conhecimento, chegou o nosso conhecimento, pode falar, pode falar, pode falar, doutora. Chegou, é que ontem, chegou o nosso conhecimento, chegou até a gente, 70 áudios desta mulher, falando de mim, falando de todo mundo, e todo mundo que vocês possam imaginar, desde o Paulo, a Fernanda, a Margarete, a Rosane, a Margarete também recebeu. De mim, ela tem vários, né, e uma pessoa passou para mim, né, e o André também me passou uns, legal, né, vai passando aí, porque tem provas, entendeu? É só provas contra ela mesma. É. Tem um, a Fernanda achou agora, né, Fernanda? Achei, gente, é horrível, peraí. Peraí. A Fê fica até nervosa. Nossa, é absurdo, gente, as coisas tão bizarras. Mas eu já estou acostumando, tá, infelizmente eu já estou acostumando, isso não é bom. Mandei errado. Aí quando você colocar o meu avô mesmo, vai aparecer o grupo aqui, no celular da mãe. E o celular é antiguinho, no carro. Então, eu peguei da mãe. O convite lá do grupo. Consegue traduzir o que ela fala, doutora? Porque nem eu consegui escutar. Isso daí foi de um grupo, que ela foi expulsa de um grupo, porque ela já estava causando no grupo com todo mundo. Aí, para ela tentar entrar novamente, ela usa um outro DVD, né, um outro número, aliás, que é do mesmo DVD, o outro número dela, e se faz passar por uma criança para tentar entrar no grupo novamente. só que ela imputa esses áudios também a Margarete, porque ela não é uma pessoa íntegra o suficiente de admitir e falar, não, gente, realmente fui eu, tem lá o número dela, né, tudo certinho. E ela se fazendo passar por criança, né, ou seja, pizzaria do gordão, que ela tentou falar comigo falando de pizzaria do gordão, né. Ó, gente, o meu telefone está à disposição. Manda lá para a perícia, que ela vai conseguir, agora eu queria vê-la provar que sou eu. Prova que sou eu, porque o meu celular está nas minhas mãos. Lembra a Orton, né, o filme, a Orton. Eu só vou dizer... É muito grave, essa é psicopatia, gente. Eu vou só dizer o seguinte em relação a esta senhora. Eu até anteontem, macho eu, não sei, sei que até há poucos dias, eu não era alvo, nem dito, nem achado, da boca dessa senhora. De um momento para o outro, lembrou-se. Eu agora aqui faço duas questões. A primeira é, ela virou-se e disse que, ai, o tal homem, o tal não sei das quantas, é Mariquinhas. Quem é Mariquinha? Eu. Ah, você é Mariquinha, Gustavo. É verdade. Eu sou Mariquinhas, casado. O Romildo é Romero. Com uma baiana. O Romildo agora é Romero. O Romero é o Pinóquio de Botucatu. E agora expliquem-me só uma coisa. Além disso, ela alega tantas coisas absurdas. uma pessoa chamada Patrícia Sintras aí nos comentários, ela bloqueia. Patrícia Sintra, ela? Ela? Não, mas é uma mulher aí, que ela entra e fica detonando as pessoas. Bloqueia ela. Porque ela tem vários perfis fakes, tá, gente? Ela tem vários. Tem o Ricardo Zanoni, é um deles. Ricardo Zanoni, José Dantas, Flor Flor. E ela usa o fake para comentar no próprio canal dela, ou seja, olha que vida vazia. A Patrícia Sintras vive nas lives dela. Tem a Dilma também. Tudo que está sendo dito, tudo que está sendo dito aqui, ela vai pedir para provar, tá? Ela vai fazer live lá, pedindo para provarem isso, isso e aquilo. É, tem a Leonel também, né? O Leonel, né? Que a gente achava que era homem, depois a gente descobriu que era ela, né? E a tal da Flor, Flor não é ela, é outra pessoa. Entendi. Gente, o Gustavo não está solteiro, tá? O Gustavo não está solteiro. Vou confundir com o Danilo. Deixa eu deixar bem claro aqui, tá? Vou confundir com o Danilo, o menino aqui. Enfim, olha só. A Flor Flor, vocês sabem quem é? O Danilo? Não, a Flor Flor. A Flor Flor? Eu sei. Exatamente. Ela mesmo. A Sônia Grossman. Ela mesmo. Mas assim, gente, isso é tudo muito grave. É muito grave por quê? Porque ela está... Ela estava ao lado da mãe da Sofia. Ela fala contra a mãe da Sofia coisas horríveis. Fala que a menina pediu esmola. Cada live ela fala uma coisa. Doutor Valdir, como é que o senhor fica nessa história? Dona Socorro, como é que a senhora explica isso pra gente? Por que deixar essa mulher solta e atacando todo mundo? Por que chamar, contratar uma mulher dessa? Não faz sentido. Polícia? Por que essa mulher não é investigada? Eu tenho aqui, se vocês virem a abordagem que ela teve comigo, é que a gravação de tela tem 10 minutos. Ela entrou em contato comigo no Instagram, pelo Instagram, falando que era uma testemunha do caso e que tinha fontes dentro da polícia. Eu, como repórter, obviamente, vou lá escutar e vou fazer todo o meu rolê de repórter, dar aquela atenção, ver se... Esgotar até ver se de fato tem alguma coisa ali. E aí ela, eu falei assim, eu passo meu WhatsApp, passei meu WhatsApp, chamei ela no WhatsApp. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí. Aí, ó. Essa aqui foi a primeira mensagem, ó, vi seu WhatsApp no... Ou ela me passou o WhatsApp dela, é. Ela me passou o WhatsApp dela e eu coloquei bem rápido aqui, porque senão isso aqui tem 10 minutos. Tudo bem, vi por acaso aqui sua mensagem no Facebook da Rede Rio TV, de fato não entro no Facebook. Então, estou te adicionando aqui no WhatsApp para a gente poder... Ah, foi pelo Facebook. Eu falo pra ela assim, olha, por um acaso eu vi sua mensagem, seu telefone no Facebook da Rede Rio TV, eu quase não entro lá. E aí, eu estou te adicionando aqui. Aí, ela começa com aquele modus operandi dela. Tá bom, obrigada. Foi essa área. Eu trabalhei muito tempo, né, nessa área. E, concomitantemente, a prática, né, jurídica, sempre fiz cursos de perícia, só não fiz oratória. Ela se apresenta a quem que ela é, fala que é advogada de júri, ela tem pouquíssimos processos de júri, ou nenhum, não sei. Muito, né? Mas, fiz até terapia técnica, também pra conhecer um pouco mais a minha cabeça, né? Mas, pra perceber melhor os jurados. Então, assim, eu acho júri maravilhoso. Não sei como você pensa. Calma que vocês vão ver onde vai chegar isso, tá, gente? Vocês vão ver porque ela falou que eu falei que ela fala isso, que eu falei que ela falou aquilo, que eu ligava pra ela e chorava no telefone à noite. Olha, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Olha isso, olha essa abordagem, vocês vão ver. Como que é a vida de um repórter. Tem que ouvir, você tem que ficar ouvindo, até a pessoa te dá o que você precisa. Segundo a Zélia, eu conheço a Zélia, Maria de Abreu, que é o moderador do teu canal, eu não te conhecia, tá? Conheci através dela. Ela me falou o que você faz, parte de tribunal. Dá uma carteiradinha. Mas também sei que você não é advogada e não conhece tanto a paz pequenca. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu tô às horas. Mas eu tô hoje aqui falando com você, por causa do caso Ana Sofia, tá? Porque eu tenho muitos contatos e eu estava passando informação pra outra pessoa e hoje eu decidi não conhecer teu canal, também mal conheci a outra pessoa, né, o canal. E aí depois de assistir um vídeo, eu falei não. Eu paro as informações por aqui, pensei comigo mesma. Porque eu gosto muito de coisas honestas, de pessoas corretas, de pessoas éticas. Tem meses atrás. Ah, é? Eu ainda não quero entrar na tua vida pessoal, mas hoje, tem na minha linha do tempo um vídeo onde você falava, você desagostava, você chorava, você fez esse vídeo no Instagram. Esse vídeo tem sete meses e apareceu pra mim. No canal, no entanto, eu não sigo o Paulinho mais. Na época do Gugu, nós conversamos muito pelo WhatsApp, eles tiram diversas dúvidas, porque eu fazia uma assistência jurídica lá no canal do Raffner, no Vô da Coruja. Então, como ele falava também, ele foi de lista também, fiz sobre isso, mas a parte do Gugu, tá? Mas sem ônus nenhum pra ele, nada disso, a fim mesmo de ir cooperar. Eu tava iniciando um canal meu e fiz casos criminais assim no meu canal, mas decidi não fazer mais. Eu tenho uma paixão pela culinária saudável, sabe? Eu sou bem natural, né? E eu decidi fazer de outra forma, eu sou protetor animal, então, monetização, o canal ainda é muito pequeno, mas monetização vai pra esses animais de rua e tudo mais. E hoje eu percebo assim, faz já um tempo, né? Eu fiz entrevista com a Bianca Toledo naquela época lá, que aconteceu o problema lá com o Felipe e tal. Eu fiquei assim, nossa, muito decepcionada com o Paulinho das entrevistas que ele fez com o Felipe, né? E dizendo uma coisa e outra e tal. Ela veio me manipulando como muitas pessoas fazem, me abordando dessa maneira, me abordavam especialmente no ano de 2023, falando de uma situação pessoal que eu vivi, num relacionamento antigo, que foi soltado um vídeo desse relacionamento antigo, então ela veio falando que se solidarizava com a minha dor de mulher e que ela ajudava essa pessoa como fonte. E aí, quando ela viu aquele vídeo, ela se solidarizou com a minha causa Jesus aí decidiu, então, para ser minha fonte e não fonte mais da outra pessoa. Quando ela falou isso, lógico, no mesmo momento, eu já percebi que ela era uma sem-vergonha. Mas eu precisava entender se ela tinha ou não alguma coisa para me trazer do caso Sofia para a gente conseguir apurar o caso. É assim que a gente faz. Comecei a separar um pouquinho quem sou eu, né? Mas você vai lá e fala que legal o seu bolo, o seu cachorro, ah, é verdade, o relacionamento foi assim. Você também tem que fazer, você tem que tentar conseguir a informação. vai separar um pouquinho o joio do trigo. E hoje, veio esse vídeo de uns sete meses atrás. Ele fez um vídeo sobre você, você chorava, eu acho que era do Instagram, desabafado de um relacionamento que você tinha tido, dizendo, você já sabe o que é, não quero ir para você, para entrar na tua intimidade, nada disso. Mas para quem eu estava passando a informação, era do teu ex-marido, ex-companheiro, não sei como eu posso falar para você. Enfim, e decidi hoje, depois do que eu assisti você falando, eu também tive um casamento de 14 anos abusivo, dos quais nove eu sofri abuso não físico, menos físico. Então eu sei, eu tenho sororidade, as mulheres passam por cada coisa, mas nós somos gigantes. Então, eu desejo que você realmente cresça, tá? E o que depende de mim para ajudar, estou aqui, tá? Mas eu gostaria de falar para você sobre o caso aí da Ana Sofia, tá? Porque tem alguns temas aí, que inclusive, se depois você quiser que eu grave áudio sobre isso, eu posso fazer isso também, tá? Qualquer pessoa, sabe? Até para... Eu queria gravar áudios para eu soltar na Rede Rio como se ela fosse uma advogada aqui que desse parecer na Rede Rio. É. Explicar para o povo, né? As pessoas falam, ah, não tem inquérito. Ah, ele é suspeito. Ah, não, ele não é suspeito, ele é investigado. Ele é verificado. Judiciais, é antecedentes criminais judiciais. Você vai lá no fórum. Eu passo algumas partes e ouço no 2.0, porque, gente, eu não consigo. É muito áudio, é muita coisa que eu recebo. Então, eu assisto tudo em velocidade acelerada, vídeo, tudo. Eu faço na Baixa no Banco do Brasil e qualquer pessoa pode se inscrever para o tribunal de testemunha, se tiver ameaçando testemunha, se tiver destruindo documentos, destruindo provas, entendeu? Tem várias coisas. Você foi também, era brasileira também. Era o Primos, né? Deve passar para você. Ah, então, enquanto eu, voltando ao assunto lá. E eu assisti hoje e eu acredito sim em você, naquilo que você falou, nos abusos. Eu me penalizei sim, né? Apesar de saber que você é uma mulher forte, mas só quem passa. Eu até tinha feito um vídeo no meu canal, um dos primeiros, dizendo que eu sofri abuso. Então, só quem sofre abuso, só quem sabe que é um narcisista. Eu tenho uma narcisista, apesar de eu já ter 88 anos, pela perdoado, mas eu conheço bem como é tudo isso aí, viu? Tive uma vida fácil, não. Nem sempre foi mais de rosas e nem calmaria, total, né? As pessoas usam as nossas dores contra a gente para tentar chegar na ideia Boazinha, né? Isso é horrível. Você é uma pessoa esforçada, você está dizendo que está passando por um período, né? Fechando página, página, nem sei quanto tempo faz que aconteceu tudo isso, mas enfim, lá eu vi sete meses, né? Não, o Paulo. E, sei lá, se eu puder ter ajudado dessa forma, né? E também para o próprio caso Sofia. Aí eu vou explicar para você o que aconteceu com a Sofia, tá? O que aconteceu e o que a polícia tem em mãos, tá? É uma coisa que é perigosa de se falar, mas você tem o seu paquejo, a sua malemolência aí, que você vai saber como lidar com isso e como poder levar para o seu canal informações que são relevantes, tá? Para tirar um pouco a ansiedade do povo. E eu estou ansiosa nesse caso. Eu estou sim. E eu imagino outras pessoas, né? Que não sabem, não conhecem nada. São bem leigas. Como, né? Podem também estar com o coraçãozinho bem apertado. Aí, se você quiser me ligar para... A única coisa que durante o dia eu tenho condições na hora do almoço, tipo assim, meio-dia, uma, sabe? Ou à noite. A partir das 7 horas da noite sem problema nenhum, tá? E hoje, por exemplo, é um dia que uma hora da manhã vai ser cedo. Para mim, hoje eu vou dormir até umas 2 horas da manhã que eu vou fazer uma pecinha aqui que eu tenho que levar amanhã para o fórum. Mas, se você quiser falar e tiver disponibilidade, fica à vontade, tá bom? Aí vai dar para entender. Aquela menina que está no portão é Ana Sofia. Isso você pode ter certeza. Eu usei um software de um amigo e eu vi. Olha, dá para ver o cabelinho da menina, o andar da menina, o vestidinho da menina. Uma outra coisa que eu quero ver para você. Presta atenção que o Tiago, a gente pode gostar de cor vermelha, né? Eu gosto de roupa, cor vermelha e cores coloridas. Sempre gostei. Tem uma moto e um carro vermelho. Tem já umas coisas atrás disso. Quando o advogado diz que a garota, eu não posso dizer que a garota se tem uma vida, mas parece que sim. Adolescente tem aqueles livros que aquilo lá não. Aqueles temas não são para meninas de 14 anos. As meninas de 14 anos, pensa em mejar na boca, pensa em namorar, pensa em usar unha de gel, pensa em colocar cílios, pensa em tudo. Aqui o preconceito com a menina que lê livros de true crime, que não é normal. Ela fala que a menina não é normal. Uma menina de 14 anos pensa em beijar na boca e tudo tal. Ela está nivelando as adolescentes por baixo, né? Está nivelando a adolescente bem por baixo. Essa filha da Zilda, vocês podem falar o que quiserem, mas que a menina é fora da curva, é. Fazer chapinha, fazer... Você já sabe. Vou dar maquiagem. Tem garotos e garotas, mas não nesse tipo de tema, né? Ligado a... Porque crianças matam, né? Tem o caso da... Você vê que ela traiu uma criança, né? Pra entrar numa casa. Uma não, duas, né? E com menor idade do que ela, né? E outra coisa. Ah, porque não é importante, porque isso que a menina é muito inteligente, tem notas excelentes. O advogado não entende muita psicologia, porque psicopatas... Não posso dizer que é menina, tá? Mas vamos lá. Os 18 anos eu posso falar isso, né? Se é que a menina está realmente dentro disso, se é que os livros são dela, né? Também. Os psicopatas, eles são muito inteligentes. Não existe psicopata burro. Geralmente eles têm que ir acima da média. Então, não sou do que falar. Uma outra coisa é que... Esse pessoal, aquele rapaz que atacou o Escalde Rialingo, até os americanos, mesmo, Columbine e tudo mais, eles acessavam a Deep Web, né? E além disso, eles tinham jogos agressivos, eles tinham livros, inclusive o rapaz lá do Sul, né? Que faz pouco tempo que teve ataque, se eu não me engano, foi esse ano ainda. O menino tinha um livro sobre Hitler, e daí que era do pai, o pai policial. Lembra disso? Ele ainda acaba lendo um livro sobre nazismo, muito sobre muita coisa. Não que alguém que tenha um livro do nazismo em casa seja praticante, né? Ele pode gostar de história e tudo mais, mas se ele tiver vários livros, como foi o caso da menina, direcionados para sangue, né? Não é igual a cor da moto do pai e o carro deles? De sangue, né? Pesquisa um pouquinho sobre adrenocrome. Adrenocrome, tá? Ela fala de adrenocrome, agora ela vai evoluir para o pote de sangue. Adrenocrome colorida. Pesquisa um pouquinho sobre isso, tá? Existem filmes, não sei se você já viu, já assistiu, um filme americano chamado Os Filhos de Sangue. Não sei se você já pesquisou sobre a Condessa Elizabeth, que ela era conhecida mais popularmente por Condessa Drácula. Então, Bezerra, e uma outra coisa que me passaram foi que o prefeito, que conhece o prefeito de Bananeiras, ele chama Matheus de Melo Bezerra Cavalcante, mas ele é mais assim, ele tem Instagram, eu tenho aqui o link, é Matheus Bezerra. Bezerra são os nordestinos que foram poteirados no passado, Inclusive, Lantel e Maria Bonita, né? Era Bezerra também. Era o Picos, né? Ô, seu prefeito! Seu prefeito Matheus Bezerra, olha agora o que vai sobrar para o senhor, tá? Eu espero que já está acabando. Já está acabando. Não está acabando aqui, mas ele é bem mais longo. Eu não sei porque já está acabando, porque tem gente, eu deixo ela falando sozinha um tempão, aí ela me cobra, aí ela vem me dizer que eu não acredito nela, eu deixo ela no vácuo, aí eu tento explicar para ela que o jornalismo não funciona assim, que eu não posso dar essas versões dela de qualquer maneira, eu preciso cruzar a informação, ela vai ficando brava, depois eu tento, com calma, porque eu não tenho muita paciência não, tá, gente? Vocês me conhecem, eu tenho um jeitinho assim, meio nada fofinho de ser. Então, assim, mas eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bacana, eu sou boa, ajudo as pessoas, mas eu sou meio assim. Então, eu fui explicar para ela, olha só, a gente precisa cruzar fontes, não é assim, não posso dar uma notícia dessas. Aí ela vinha e me trazia, olha, acabei de pegar meu amigo policial de dentro da delegacia as imagens dos livros. A Stephanie já tinha pego com a Grace, a Blue Kelly, já tinha mostrado para a Stephanie, já tinha até saído no Cidade Alerta, ela achava que era tão... Aí eu falava assim, olha só, mas isso aí não é da delegacia não, porque está com o lençol embaixo aí, tem um negócio de tigre, oncinha, isso aí foi fotografado em cima de uma cama, provavelmente na casa do Tiago ainda. Aí ela, ai meu Deus, deve ter havido algum engano, lá 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 lá. Vai assim a conversa, mas agora ela vai entrar nesse adenocrome, vamos ver se eu gravei tudo, era para eu ter gravado tudo, vamos lá. É um bezerro. Então, você já viu a aparência desse homem? Ele parece um menino de 18 anos, é incrível. E aí hoje, inclusive, o rapaz lá falou na live, que eu tinha passado a informação para ele, de vídeos, onde no condomínio onde ele mora com a esposa, a esposa descobriu, ele tem um amante, que agora não é mais secretário dele, a Línica, inclusive é casada, mas está gravada dele. E ela jogou todas as roupas dentro do condomínio, e quem ajudou a pegar essas roupas? Foi o porteiro. Quem é o porteiro? É o Tiago, né? Tiago é o porteiro do condomínio onde mora o prefeito, ponto para você, você vai fazer a ligação rapidinho. Daí, quando você puder, você liga, tá? Não precisa sair por telefone, se você quiser ligar por esse aplicativo aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Tudo bem? Eu não sei se o... Por que que está só esse tanto? Deixa eu ver aqui se tem outra parte. Não, essa outra parte é o quê? Não, essa já foi. Aí tem essa daqui, que acho que é outra coisa, que é a doutora Gabriele. É, tem uns 10 minutos esse áudio, não sei por que não foi tudo. É, pessoal, então eu queria colocar, né, eu queria colocar ali inteiro, para vocês verem toda a integralidade da minha conversa com ela, porque eu não tenho nada para esconder na minha vida, de ninguém. Tem outra perturbada aí também, mas assim, vão haver de vez em quando, infelizmente vão haver. Mas a gente vai aprendendo a se resguardar cada vez mais. Rosane, você está aí, Rosane? Boa noite, Fernanda. Está me escutando? Estou escutando perfeitamente, Rosane. É, ainda bem que tem algum barulho, não tem barulho de jogo, né? É porque eu estou dentro do carro, porque ali em casa está cheio de homens. Ah, entendi. Quero dar boa noite aí para ti, para o Gustavo, para a Elvira, para a Margarete, para a doutora Gabriele, né, e o pessoal aí do chat, e agradecer aqui o convite para estar aqui. Imagina. Então, pode falar. Eu queria saber a sua passagem com essa mulher, né? Como foi isso? Nossa, minha passagem, assim, porque na realidade, Fernanda, a verdade tem que ser dita, quando eu conheci ela, foi através da doutora Marina. E eu fui até o... a plataforma vizinha dela. Pedi algumas informações, já que ela... Eu gostei muito da oratória daquela senhora. Mas ela veio, depois ela me respondeu um tempão depois, e eu quase no meu outro Instagram ali, eu quase não entrava. Eu fiz uma live, e ela entrou, e me chamou a atenção, disse que tinha deixado lá um recado para mim, tá? E deixou o celular dela, pediu para eu entrar em contato, e eu fui. E entrei em contato com ela pelo WhatsApp. Aí foi a minha pior... coisa que eu fiz. Sabe? Foi a pior coisa que eu fiz, porque... ela é como vocês aí falaram, ela vem de mansinho, ela diz que vai te ajudar, e que ela sabe, e depois, quando você não aceita o que ela quer, ela... ela te agride com palavras, né? Ela te ofende. e depois ela veio pedindo para mim, porque daí ela me mandou alguns áudios... ali... para me postar... na minha... no meu canal... né? Ela disse que... ela autorizava, mas era para mim colocar... dar os créditos para ela, colocar o arroba dela. Né? Digo, não, não tem problema nenhum. Só que, dias atrás, eu tinha visto ali, quando foi do voo da Coruja, não sei se posso falar, eu vi até uma parte, ele colocou na íntegra. Então, nós, como somos aqui, trabalhamos no YouTube, a gente sabe que se eu colocasse na íntegra aquele... aqueles áudios, o YouTube ia entender que eu estava fazendo... é outro nome, agora que me esqueci de falar, que eu estava reenviando outros vídeos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a passar a mão, eu montei o vídeo, mas eu reagindo. Daí eu reagi até numa parte aonde, depois ela dizia que a menina entrou na casa do Tiago, ali na varanda, nas gradezinhas, eles tinham essa mania de deixar as coisas penduradas ali. Então, a menina tinha entrado pegado ali e ele deve ter visto pelas câmeras e ficou chateado e fez algo que aconteceu que o pior tinha acontecido ali. O que aconteceu? Eu passei a mão, aquele outro que eu joguei no meu canal. Quando foi no outro dia, eu me acordei às cinco horas da manhã para mim fazer o restante do vídeo, né? para colocar e me deparei com esse coisa. Eu não coloquei. Fui fazer o que eu tinha que fazer nos meus médicos e depois, no outro dia, ela veio me cobrar. E daí, ela disse que era aquilo mesmo que tinha acontecido e que eu tinha que colocar e ponto e que eu não entendia nada e quem que eu pensava que eu era e começou ali falar um monte. Daí, eu disse para ela, cada um tem essas conjecturas, cada um tem seus pensamentos, suas opiniões, eu respeito a sua, então deixa eu com a minha. Se eu bater a cara no chão, vai ser eu que vou ter que me levantar de novo. E ali, ela começou a mandar um monte de áudio, ela começou a mandar um monte de digitado, só que eu já vi que o meu santo não batia com dela, não adiantava. E ela começou. E depois, teve uma época que eu passei a mão e bloqueei ela, depois eu acabei desbloqueando ela de novo, e assim foi. E ela começou a me mandar muitas coisas. Ela diz que ela não manda áudio para ninguém, que ela não manda print para ninguém. Até coisa tua, Fernanda, ela mandou para mim daqueles negócios lá que você falou agora há pouco. Mas eu já estou acostumada, eu dou abertura para as pessoas e depois as pessoas fazem isso. É a elegância, é o caráter ainda no início de cada um, né? Isso aí é... Ela vai falar, né? Ela vai falar. Antes da live, estava conversando comigo, então eu vou deixar bem claro aqui para vocês. A mãe dela é falecida, ela não tem mãe, a mãe dela faleceu, e está testada de óbito. Então ela está mentindo da mãe, né? Está mentindo. Ela inventa uma história da mãe, a mãe já morreu? E o primo dela já faleceu. Que absurdo! Que absurdo! Aquela foto que ela bota de uma senhora assim a perninha, aquilo ali não é a mãe dela. Ela está fingindo, então... A mãe dela, outra coisa, o primo dela correu com a mãe dele e escondeu hoje a tarde porque ele foi procurado, ela ameaçou. Nós temos até 30 minutos que é o modo operante dela, né? Que ela não tem mãe. Nós temos o áudio do menino, mas não vamos colocar. Que ela roubou a herança. Que ela roubou a herança do primo, a gente não vai colocar o áudio dele porque não tem autorização. É, o primo ficou com medo, não nos deu autorização de colocar, porque ele ficou com medo, inclusive, né, Elvira, colocou a mãe dele porque eles estão com medo, então, com medo dela porque ela é uma pessoa realmente perigosa. Ela, sabe, ela tá picada da vida, tá? Ela vai atacar a gente aí de tudo que a gente. Pode esperar porque ela tá picada da vida. E a gente não adianta que a gente descobre as coisas. A mentira não ganha da verdade. Isso aí, bebê, é a pura verdade, não ganha. Ela entrou na minha vida de uma forma assim, através da Rosane, eu ia no canal da Rosane e daí ela me procurou. Me procurou, tal, pegou meu telefone. Começamos a conversar e ela às vezes ficava conversando demais e eu trabalho, eu tomo conta de idosos, crianças e limpo casa aqui nos Estados Unidos. Eu faço trabalho braçal mesmo. Enfim, ela me ligava e, tá entendendo, me mandava áudio e aí quando eu não respondia ela falava assim, nossa, você não visualizou meu áudio, não falou comigo, tal, e depois ela falava que eu ligava pra ela, né, que eu ligava milhões de vezes, que eu era isso, era aquilo. Então, um dia ela foi falar pro Romildo que eu era a Sofia dos Estados Unidos e que ela precisava me investigar. E aí, ela começa a me irritar. Só que o meu temperamento é bem de, bem, eu sou assim, aquela pessoa que eu explodo. Então, daí, eu peguei e falei assim, olha aqui, que história é essa que você está dizendo que eu sou a Sofia dos Estados Unidos. Vamos parar com a palhaçada, vamos botar o bolo aqui em cima da mesa e vamos cortar ele porque a festa acabou. E aí, eu desci, descasquei nela e bloqueei ela. Daí, ela foi falar mal de mim pras pessoas, pro Romildo, pra cá, pra o André e foi aquela confusão, entendeu? E aí, houve um problema comigo, perante a mulher dos Estados Unidos e a irmã dela que foi no canal da Rosânia, a Rosânia está aí pra contar, me incriminar de uma coisa que eu não fiz, entendeu? E daí, isso deu um rolo e tudo, e daí, ela pegou, ficou me ameaçando. E ela me ligou chorando, desesperada, a Elvira. Sabe? E eu procurei a doutora Gabriele chorando, desesperada, falava a doutora Gabriele, ligava pra mim pra saber como é que eu estava. Tinha pessoas que me ligavam pra fazer orações comigo, que eu fiquei em pânico, tive que tomar remédio pra depressão, remédio pra ansiedade por causa dessa senhora. Inclusive, no dia que eu liguei pra conversar com a Fê, a Fê me viu tanto que eu chorei ainda, porque eu tenho um pouco de trauma. Se a doutora Gabriele não me acalmasse, eu acho que eu nem estaria aqui, porque eu já fui pra hospital três vezes, pelo caso, Ana Sofia. Então, assim, é muita gravidade as coisas que ela faz com as pessoas. E eu tenho, tá entendendo? Os dias que eu fui pro hospital e tudo, e eu tenho a minha advogada, que eu vou entrar processando ela, não tenho medo de dizer isso, porque ela realmente, ela causou um terror marismo na minha vida. Foi terrível. A doutora Gabriele é testemunha, tá entendendo? A própria Rosane, eu sangrei um mês, eu sangrei um mês por causa disso. Entendeu? Essa questão, Fernanda, tem pessoas perguntando da mãe aqui, hoje o próprio primo falou que a mãe dela, o próprio primo, né, o Vira, a gente tem aqui essa questão, falou que a mãe dela não, a mãe dela já é falecida, então isso é estar recebendo, porque ela usa da mãe. Ele falou que ela, ela morreu mesmo, e ela fala que a mãe tá viva, que tá doente, que não sei o que. É, tem aí até o... É coisa da cabeça dela, a mãe dela não tá mais viva, existe acertado... Parece que ela usa situações passadas quando é conveniente como se fossem atuais, é o que tudo indica. Mas, gente, 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 por favor, isso é muito sério, gente, é muito sério. se ela não tem mãe, ela mostrou foto, ela mostrou fotos de uma senhorinha, eu morri de dó, morri de pena, e ela chorou, ela chorou na live, dizendo que era mãe dela. Fazendo homenagem... Se não permitiram. Tô chocada. Então, isso é muito sério. Ela chorou na live pela mãe dela, que já morreu. Exatamente. Ela chorou. Ela chorou uma homenagem para a mãe. Patética, sabe? A cena é patética. Não assim, de ver a senhorinha nem a homenagem. Ela podia fazer homenagem, provavelmente deve ter feito homenagem pelo dia que a mãe dela morreu, no caso, seja o dia que a mãe dela faleceu, aniversário de morte, ou aniversário de aniversário. Mas que a mãe dela não está mais entre nós, não está. Eu só tenho que dizer uma coisa. Orzão, deixa-me só dizer isto. Eu só tenho que dizer uma coisa. Esta senhora, o facto dela agir com o modus operandi como agiu nas aproximações, quer da Fernanda, quer da doutora Gabriela, quer daquele áudio que ela própria lançou a dizer que era enfermeira também, isso tudo. O que é isso? Tens o micro desligado. Estou tentando ver se foca para eu mostrar depois o resto da conversa, mas vamos ver. Vai lá. Toda a similaridade tão grande que existe nesse modus operandi faz-me, literalmente, pensar que aquela senhora apresenta sinais de narcisismo, ou melhor, sinais não, possíveis sinais, possíveis sinais de narcisismo, mitomaníaca e uma completa desassociação com a realidade. Exatamente. E elas falam, elas ficam assim, falam com uma tranquilidade, com uma credibilidade, parece que tem uma credibilidade falando, né? Uma pessoa que diz que teve muitos casos de júri, etc, e constata-se que não, já se verificou que não, que não teve, logo aí uma pessoa fica de alerta. Eu agora também ponho uma questão, até que ponto é que a falta de conhecimento do doutor Valdir e ao ter se apoiado naquela senhora como advogada suposta criminalista, não terá originada aquela falha grave na petição dele, que devido à ignorância de ambos ou falta de experiência de ambos tenha passado assim no agravo de instrumento. Gente, é surreal, eu falava antes sozinha, como é que eu ia sozinha falar para as pessoas e as pessoas acreditarem, porque essa mulher com essa voz falando algumas coisas, todo mundo ia na dela, daí eu via um caiu, para um, outro caiu, havia um paulo ainda não, mas a doutora lia, não sei o que, de repente, foi na próxima semana já, só observando aqui, agora olha a situação, gente, a mulher se faz de criança, faz que a mãe está viva, chora, faz que a mãe está viva, faz acusações, faz acusações homofóbicas, isso é muito sério, viu, Fernanda, porque faz acusações homofóbicas a várias pessoas, faz acusações com a gente, muito grave, muito grave, ela, inclusive, ela chamou, ela adjetivou de viadão o deputado Paulo Bilinski, o nosso deputado Paulo Bilinski, hoje o canal do Caminhoneiro trouxe o áudio dela. É esse o caso, é esse o caso que ela diz que tem, é esse o caso que ela diz que tem, ela diz que tem o, o, todo o processo, que viu todas as provas, ela própria afirma que só não fala mais porque tem medo, tem medo de, do que o deputado possa-lhe fazer, não foi esse deputado que era delegado? É esse mesmo. Sim. Ela diz que foi ele que matou a mulher, que não foi, que ele que, aqueles tichos que ela apanhou, que... aí ela fala de tudo errado, que o, tudo errado, quem que é, irmão de quem, ela fala tudo errado. tichos, e lá em, ele tem uma ex-mulher com uma criança com filho, não sei se é por isso que ele tem o princípio para ajudar o Tiago, né? Ou se poderia ver, claro, para ajudar e tal. Esse desenho, ele retém problemas com a justiça. Aqui, não sei se dá para ler o que ela fala. Vou colocar aí, vê se vocês conseguem ler. Oi. Não. Eu quase não a respondo, ela fala assim, eu falo, ah, vou dormir, tô cansada, vai dormir, e manda as aldos. Vá dormir, bom descanso, a Sofia foi sacrificada, retiraram todo o sangue dela, até a esposa do prefeito está envolvida, a polícia encontrou um pote com parte do sangue, eu posso colocar disponível depois para vocês aí, tá? Ritual, sangue de criança virgem, algo horroroso, a polícia crê que a babá esteja também envolvida. Ela disse que ela tem a fonte dela da polícia. tomam o sangue para terem poder, muito macabro, é a única linha e certa da polícia. Você verá que as informações são verdadeiras, a não ser que convidaram o Tiago a se suicidar, livraria todos os envolvidos com isso. A esposa do Tiago e a filha também estão envolvidas. Parece inacreditável, mas não é. O advogado já sacou que ele é culpado, querem que recaia só sobre ele o caso. ela vai criando a fonte dela. Querem que recaia sobre ele no caso que encontraram as provas dos laudos comprovados. Se ele se matar, paga a pena por todos. Ou o prefeito manda fazer o Tiago. Aí, bom dia. Aí, manda mais vídeo que eu não respondo nada, absolutamente nada. Ela continua mandando no outro dia de manhã. Mandou um vídeo, ex-satanista, fala sobre rituais de sacrifício com crianças. Bom dia, você está bem? Estou no meu horário de café, Fernanda. As informações vieram de uma pessoa da equipe que investiga o caso. Por favor, cuidado com o que irá falar. Não acredito em previsões espirituais, mas o inimigo maior sabe tudo do que já passou. Só não sabe do futuro. Vi três vídeos convidentes afirmando... Convidente é oferecimento? Será que eu continuo escutando ou não? Vou responder cada vez menos. Vi três vídeos convidentes afirmando esse ritual. Aí eu percebi que o meu ex se retirou de fininho, né? Eu já tinha percebido no começo que ela não saiu porque se solidarizou com a minha causa. Ela saiu porque deve ter sido desprezada lá. Vi três vídeos convidentes afirmando esse ritual. Uma tal vó baiana, uma cigana que também falou e o mestre José. Não gosto desse assunto, mas desde o início do caso eles falaram isso. E também teve uma outra loira blogueira a Chalique. Achei um absurdo lá no início, mas a polícia tem outras provas disso que não tem. Conhecimento na data de hoje. Que não tem o conhecimento na data de hoje. Busque por prefeito de Bananeiras. Tem vídeo de print de conversas e fotos também do escândalo dele com a amante grávida dele de uma filha barraco no condomínio onde o Tiago é porteiro. Lá tem o Instagram dele com fotos Matheus Bezerra. Ele é bonito e aparenta novíssimo. Aparece em fotos com a esposa em frente à Catedral de Barcelona. Isso aqui ela fala tudo aqui. Você pode dar um print depois disso aqui. Não tem uma resposta minha aqui. Aí ela segue na loucura na loucura e chanel aqui. A Ana Sofia foi retirada por trás da casa. A Ana Sofia foi retirada por trás da casa. Que por trás da casa do Tiago tem uma mata. E ela falando e eu conversando com o Janos. O Janos no Google Earth. E ela... Deram alguma coisa para ela, não sei o que. Ela vai dando a versão dela. Aí eu espero ela falar tudo e eu falo assim olha só, querida, mas atrás da casa do Tiago não tem mata. A mata é do lado oposto. Não, mas não sei o que lá. Aí o Janos me manda o print e eu mando para ela. Aí ela... Ai, não sei o que lá. Não sei o que lá. Nossa, eu jurava. Blá, 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 blá. Mais loucura dela. Aí eu não sei porque está gravando só o áudio aqui. Aí eu gravei só o áudio. Aí ela fala do pote de... de sangue. Ele... Eu falei assim, eu sou de 26 de maio, tal, tal, tal. Que horror. Gente, todo mundo de Roma é parente desse povo. Lia, sobre essa versão do pote de sangue encontrada pela polícia. Foi comprovado que era da Ana? Eu pergunto para ela. Aqui. Né? Aí ela fala, tudo levado para a perícia. Ele não me disse exatamente a palavra pote. Pode ser uma garrafa, um outro utensílio. Olha como ela é criativa, detalhista. gente, absurdo. Acredito que eles tenham algumas informantes. Devem ser alguma seita. Não estou passando meus achismos. Só o que ele me passou com certeza e muito mais coisas. Eu mando um áudio para ela. Aí ela escreve, custei a crer. Ah, tá. Eu falo aqui para ela. Eu falo aqui para ela, ó. Eu diria, é que para o jornalismo é muito difícil a gente conseguir dar uma informação nessa se eu for cruzar a fonte ou que nem uma materialidade, entende? No caso, eu fiz isso, obviamente, em uma criança, eu convido, mas se eu for cruzar a fonte ou que nem uma materialidade, eu posso dar uma informação nem parecida, assim, mas, entende? Porque é uma coisa muito triste porque eu gostaria de ver. Eu poderia, né? Então, então aqui eu falo, tá no 2.0, mas acho que deu para entender, eu falo para ela, olha, Lia, eu até, uma boa, gente, vocês veem, eu não sou fofinha, mas eu tento no começo, né? Chega uma hora que eu falo assim, pelo amor de Deus, maluca, sai daqui. E aí eu falei assim, olha só, Lia, a gente, eu não posso dar essa notícia, né? Prefeito envolvido, tomando pote de sangue para ficar jovem, não sei o quê, e mata atrás da casa, se não tiver um mínimo de materialidade, porque eu tenho jornalismo, eu preciso cruzar fonte, ela tá, eu explico para ela, acho que é uma das primeiras vezes, e eu preciso ter com certeza, 100% de certeza de que ela está morta, né? A polícia teme que o Tiago aparece morto, ela vai falando aqui, mas, enfim, gente, é esse o final, eu queria chegar lá no final, só para vocês verem como encerra a conversa, que as pessoas sempre falam assim, ela me humilhou, sempre falam que eu humilhei elas, é uma loucura, porque o narcisista adora se fazer de vítima, né? Então, eu vou chegar lá no final, só para vocês verem, porque eu já tinha falado várias vezes. Temos mais uma pessoa que vai entrar. Vai entrar mais uma pessoa? Quem é que não está aqui? Surpresa, espera que está quase, acabou de chegar a casa. É, Gustavo. Espera aí, que eu vou voltar aqui. Aperta aí. Fernanda, eu acredito que eu esteja adoecendo com esse caso, 21 de setembro. Ela escreveu, depois eu escrevo para ela. Fernanda, acredito que eu esteja adoecendo com esse caso, não dormindo nem direito. Vou pedir para aquela pessoa não me passar... Não, espera aí, porque eu devo falar alguma coisa antes para ela aqui. Ela me manda vários áudios, eu mando outro áudio para ela. Você quer que eu lhe envie as informações, recebido informante, possivelmente ele fará isso. Deve estar em contato com o mesmo informante, só agora. Antes ele estava boiando, falando do meu ex. Eu não passei mais nada para ele desde o que vi o vídeo do Paulo, desde que vi o vídeo do Paulo, o vídeo do Paulo. Nossa, vocês são desconfiados demais. Pensa no para quê e por quê antes de desconfiar. Ela começa a se exaltar já comigo. Antes ela já tinha me cobrado que eu não coloco nada que ela fala para mim. Eu não dou nada que ela fala para mim e eu trago para vocês. Aí eu mandei um áudio para ela, provavelmente um pouco mais forte. Aí ela falou, eu não digo, só que fui advogada de júri. Eu fui mesma e fiz 205 júris. Eu, como advogada principal e como assistente atual, quando a OAB só tinha dois advogados de júri que faziam assistência na OAB, na maioria fazíamos juntos. Existia mais de um que fazia particular. Parei em março de 2020. Ela escreve aqui. Está vendo? Os meus parabéns por tamanho preciso. Ela me manda um monte de áudio. Aí eu escrevo aqui para ela. Aí ela escreve. Bom dia, Fernanda. Acredito que eu esteja... A dois... Não, vou ficar adoecendo com esse caso. Não dormindo direito, vou pedir para aquela pessoa não me passar mais nada, nem vou assistir mais nada. Não sei o que esse caso está me abalando muito. Como se eu fosse mãe da Sofia. Senso de justiça também. Quis ajudar. Ainda meu caráter foi distorcido. Poxa, tenho 62 anos e um passado irretocável de pessoa e profissional de bem. Não preciso disso. Se houver desfecho total do caso, daí vão saber. Boa sorte no seu trabalho. Não julgue, não ofenda as pessoas sem conhecê-las e sem conhecer as suas lutas e vitórias. Lá na frente, isso se reverte contra você. É a lei da vida. Eu falei, oxe, mulher, em que momento foi que você foi maltratada? Aí eu escrevi aqui para ela. Eu, hein? A pessoa não pode falar nada para você que está te maltratando? Porque todas são assim, gente. É verdade. Esse é o modo desoperante dessas pessoas. Não sei se é esquizofrênico, se é um borderline com alguma coisa. Eu não sei. Você tem que ver lá gritando comigo. Eu sempre humilhei as pessoas. A Fernanda sempre humilha as pessoas no final. Vocês viram aqui, né? Aí eu falei assim, que loucura é essa? O que parece nas suas mensagens é que se não forem colocadas e utilizadas as suas informações, sua ira é ativada. Acho que você deveria respeitar as pessoas que lhe dão confiança e seu tempo. E entender que elas não são obrigadas a nada. Ao invés de ficar pressionando os outros a utilizarem suas informações. Você foi muito bem tratada aqui desde o início. Desde o início. Espera aí que eu subi. Fernanda, abre aí. Desde o início. Primeiro momento. Agora eu não sou obrigada. Enfim. Aí eu finalizo ali com ela. Mas é sempre assim, tá, gente? Eu humilhei as pessoas porque eu cortei relação, porque é doido. E, gente, vocês não têm noção de quanto que a gente perde de tempo, quantos áudios, quantos dias conversando com essa mulher, deixando de ouvir outras pessoas, outros áudios, para ouvir isso aqui. Isso acaba com o nosso trabalho. Não façam isso. Por favor. É muito grande. Não sabe? Eu pensei assim, meu Deus, mas eu tenho tanto áudio para ouvir. Acho que tem alguém aqui para entrar. Parece. André conseguiu chegar. André. André. Bem-vindo, André. André estava com medo da doutora Elia, André. Estava com medo. André veio correndo. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Quanta gente, hein? Fernanda, Gabriele, Elvira, Margarete, Rosane e Paulo. Eu tive um... Me perdoe. Eu tive um atraso. De última hora, tive que socorrer os meninos que trabalham com a gente. Não consegui chegar a tempo. Fiquei muito triste, mas deu tempo de vir correndo, até sopado ainda. Mas é um prazer estar aqui com vocês e a todas as pessoas que nos assistem. Obrigada, André. Obrigada por ter vindo. Então, só para finalizar, gente, antes disso, eu tive que trocar foto de cachorro, de bolo, não é? Ela me mandou foto de bolo. É tudo isso. A gente tem que ter uma paciência para ver se dali vai sair alguma coisa. É diferente da senhora. Mas são poucas as fontes que são assim, tá? A maioria das fontes são muito legais. A gente acaba até tendo uma relação afetuosa, super afetuosa. Nossa, Zilda, irmã do Tiago. Beijos. Será que o tipo de fotografias que ela mandou, será que para ela é uma troca de nudes? Será que isso é a chita? Como assim? Os bolos e os cães? Eu não sei mais, antes era só eu falando, né? A Fernanda é não sei o quê. A Fernanda é... Fernanda... O inquérito harmonizado. Eu ficava aqui, né? Fechava os comentários e tal. É isso. É assustador. É tão assustador que chega a gente rir, né? Sim. Verdade. Porque no meio disso tudo, essa senhora foi contratada para fazer a defesa de Ana Sofia. E olha quantas pessoas ela difamou, atacou. Isso que não estão todas aqui. Não estão todas aqui. E outras, vocês pensam que ela se sente mal ouvindo isso aqui. Ela se sente muito bem. Ela está feliz nesse momento. Ela está muito feliz. Porque estamos falando dela. Porque o narcisista é assim. Ele fica muito feliz. Por isso que eu evito fazer isso aqui. Eu odeio falar, dar palco para as pessoas. Eu odeio. Não costumo fazer isso. O Paulo falou isso no áudio. Eu concordo totalmente. Eu não costumo fazer isso. Mas nesse caso, já passou de todos os limites. E entrou no caso Sofia diretamente. Porque dona socorro... Ninguém consegue parar ela. Dona socorro precisa explicar por que essa mulher está fazendo isso. É a mando da dona socorro? Foi um combinado com esses advogados todos para difamar cada um? Para perder a credência? No começo era só comigo. Agora é com todo mundo. Então, assim, foi caindo a ficha de todo mundo. Foram tendo um inquérito aos poucos. Foram vendo. Foram sendo atacados. Eu não sei. Mas o que é? Foi um combinado aí? Então, senhora polícia, onde que está? O que aconteceu de fato com a Sofia? Quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha? A gente não sabe nada do caso Sofia, então, né? Porque esse modus operandi ligado à família da Sofia é gravíssimo. É gravíssimo. Temos uma mulher dos Estados Unidos, um sigilo bancário que não foi quebrado, uma mulher que nem entrou na investigação. Nuna Socorro vai receber desse dinheiro há muito tempo. Essa mulher entrando em contato com a Elvira. Elvira pode contar agora aqui para a gente. A Elvira mora onde nos Estados Unidos, Elvira? Eu moro em New Milford, no estado de Connecticut. Em Connecticut. Em New York, ele marcha as ruas, em Boston. Eu fico no meio dos dois. Tá. E ela mora na Califórnia? Não sei. Eu não sei onde que ela mora. Uma hora ela fala que mora em Manhattan, outra hora ela fala que mora numa casa de veraneio. Eu não sei. Nunca tive contato com ela físico e nem visual. Só falar por telefone, por mensagem. Ela não gosta muito de escrever, então era mais que o telefone. No dia 23 de dezembro, a Rosane está aí, pode falar? Ela me pediu para mim se ela podia passar o meu telefone para a Dona Sofia daqui dos Estados Unidos, que ela estava na Califórnia. E lá não tinha como ela passar o dinheiro da Dona Socorro. E eu já tinha feito o meu Natal da Dona Socorro. Eu fiz antes, não esperei, porque nós criamos uma vaquinha no canal da Rosane. A gente se juntou e criou para ajudar a Dona Socorro no Natal. E daí não deu certo. Aí eu peguei a minha parte que eu queria doar e aí eu doei. Daí ela pegou e perguntou se podia. Eu falei assim, tá, pode passar meu telefone para ela. É para você passar um dinheiro para ela. Aí ela me passou o dinheiro e disse assim para mim que tanto era da casa veterinária que eu tinha que passar primeiro, porque senão não iam levar a ração da cachorra, a cachorra ia ficar com fome. E o restante que deu 900 e tantos reais, que era da Dona Maria do Socorro. Eu fui, passei essa vez para ela. Depois dessa vez que eu passei esse dinheiro, inclusive mandei num grupo que a gente tinha, o recibo, o Rosane viu, a outra pessoa também. Ela continuou me pedindo para mandar mais outras vezes. No caso, foram mais como mais cinco vezes. Mas ela alegava que ela falava... Esse dinheiro que ela me enviava era assim. Não vinha diretamente dela. Nunca recebi dinheiro com esse nome Sofia. Eu recebi a primeira vez de uma filha dela, que foi a do Natal. Deixa eu só falar uma coisa agora, Rosane, Elvira, só um pouquinho. A Elvira está falando agora da mulher dos Estados Unidos, que também está em contato com essa advogada, advo-crazy aí, que não tem esses júris todos e tal. Desculpa, Elvira, só para situar as pessoas. A segunda vez, ela falou que era do marido dela. Também não sei, porque eu também não conheço. Aí a terceira vez, ela passou da outra filha. Da quarta vez, foi também da mesma filha, que me passou primeiro. E a quinta vez, ela falou assim para mim. A Zumira, ela me chamava de Zumira. Eu tenho uma mulher que está me devendo dinheiro de um cabelo que eu apliquei nela. E eu vou pegar esse dinheiro, porque a gente tinha, eu e ela, tínhamos resolvido de pagar a internet da Rosane. Só que essa mulher está me devendo e eu não consigo receber dela. Eu vou falar que o cabelo era seu e ela vai passar esse dinheiro para você. Eu peguei, eu tenho um coração muito bom. Sabe, Fernanda, eu sou muito beijo. Já fui muito beijo. Então, hoje eu estou mais esperta do que tu. Eu peguei e falei assim, ah, tá. Aí essa mulher me chama e fala assim, ah, eu estou te passando esse dinheiro aí, que é o dinheiro do cabelo, que essa senhora estava me devendo, que eu estava devendo para ela e ela falou que o dinheiro era da senhora. Eu falei, ok. Recebi esse dinheiro e guardei, porque eu ia juntar com o meu para mandar o dinheiro para passar para a Rosane. Daí houve uma confusão e a irmã dela também foi no canal da Rosane e a Rosane não sabia. A irmã dela me fez uma acusação muito grave, disse que eu sabia onde estava a menina. E isso fez um rolo na minha vida, isso foi um terror na minha vida. E essa mulher, depois disso, eu cortei ela. Daí esse dinheiro da Rosane eu devolvi para ela. E eu provei que eu tinha devolvido. Ela pegou, foi e falou para o Romildo, para o André, para o pessoal, que eu tinha roubado ela. Eu fui acusada pela irmã dela de saber onde estava a menina, a Ana Sofia. Ela me chamou de ladra e essa ali aí que é uma confusão na minha vida. Então, assim, eu passei um perrengue um em cima do outro. Doutora Gabriele Gustavo, como vocês veem essa situação, gente? Como que alguém encontra alguém? Como é que isso pode não ser uma organização criminal? Exatamente, Fernanda, Gustavo, pessoal. São indícios. Eu tenho todos os comprovantes. Eu tenho tudo guardado. Aí a Elvira se configura naquela nítida hipótese da terceira de boa-fé. Que partindo-se ali totalmente evada pela emoção, no instinto de ajudar. Ver aí uma mulher que misteriosamente aparece, que a qual eu denomino de fada madrinha, que molhava e molha, pelo jeito até hoje, as mãos de dona-socorro e familiares. E utilizando sempre de terceiras pessoas para intermediar operações financeiras que poderiam ser diretas. Então, elas olhavam de terceiras, pessoas... Isso, por si, já é possível de investigação, principalmente no caso de uma criança desaparecida, não é, Gustavo? Porque se estamos ali com uma boa-fé, a gente não já faz a remessa diretamente. Então, para que fazer toda uma intermediação para se ocultar qual que é o real remetente? São várias pessoas que estão nesta cadeia de eventos, cadeia financeira de eventos para até chegar... E tem o áudio vazando, tem o áudio vazando. Até esse dinheiro chegar... Até esse dinheiro chegar na dona-socorro. Então, são situações, e principalmente a situação desta advogada secretária auxiliar, é de sua importância se averiguar a responsabilidade da dona-socorro e do outro advogado em relação a isto, a fim de se investigar se toda esta situação que ela vem propagando não é uma forma de tentar calar os youtubers, porque ela conseguiu causar encrenca com todo mundo. Não foi com uma pessoa só. Então, será que não é uma estratégia por trás? Mas aí já sairia uma estratégia suja e baixa, subterrânea. Então, nós temos que se averiguar essas remessas de dinheiro porque já tratamos exaustivamente essa questão. Temos que se averiguar essa conduta desta senhora. Chegaram até nós a foto de uma senhora sem uma perna, com um braço amarrado em uma cama. Eu fiquei indignada com aquela imagem. Eu falei, gente, será que esta senhora está sendo mantida em cativeiro ou algo do gênero? Será que esta pessoa pode ali estar mantendo alguém, mas ao mesmo tempo hoje o próprio, né? Aí um familiar dela, né, o qual vamos resguardar, mencionou que realmente a mãe dela é falecida e que ela usa desta situação para tentar, né, causar um clamor popular, um clamor emocional nos seus seguidores. Isso daí, eu estou falando com base naquilo que nos foi passado, né, e se necessário, aí não vai ter jeito onde a gente, né, coloca. Porque ele, até ele está atemorizado, está com medo. Hoje o André postou na comunidade dele também a respeito desta situação que é a pessoa que ela roubou a herança, né, ela roubou a herança de um próprio primo. E este primo hoje está processando. Então, são tantos descalabros e isto aqui não estaria, não seria necessário que não desaguasse na situação tão grave que desagou. Ela postou a RG do André, postou no endereço do André, o meu endereço, ou seja, estamos em risco. Este que é o fato, né, estamos em risco. Posso falar a conjeitura, doutor? Pode falar, André. Pode falar. Fernanda, peço a permissão aí para todos. Muitas das vezes, a gente, aqui a gente brinca um pouco, dá uma risada para descontrair, mas o caso, ele é bem sério, sabe? É um caso que está mexendo, né, em toda situação de Ana Sofia, quando a doutora fala aí que muitas das vezes é para mudar o foco, eu estava pensando numa situação, porque você veja bem, a Sofia Barbo, lá no caso, a Tônia Groido, né, ela tem um vínculo muito forte com o Valdir, na verdade, pelo que a gente descobriu tudo isso. E a gente fica pensando de uma forma assim, depois de toda essa presepada que foi feita aí nos bastidores, e ainda o advogado saber, né, da Lia, como que ele manteve essa pessoa até um certo ponto, onde a gente tivemos que intervir, né, pelo bem do caso da menina. Então, eu já cheguei a pensar o que a doutora falou, será que não está sendo paga? Será que esse povo aí não está sendo pago para desviar o foco? Porque surgiu, pode ser boato, pode, mas quando o Paulo teve rumores lá com a Maia, rapidinho, a Célia, ela foi lá tentar desmentir o Paulo, a doutora Vera, um abraço com a doutora Vera, surgiu rumores, que pode ser rumores, sim, pode ser um trope, mas a gente teria, tivemos o dever de averiguar, e surgiu o boato também, que ela poderia estar na região de Piracicaba, a gente teve um endereço disso, e é assim com Limeira, é pertinho de Limeira. Só que você começa a entender que se for ligar os fatos, gente, Lia, advogado, mora em Campinas, na região de Piracicaba, o advogado tem um acesso com a doutora lá muito grande, porque quando eu conversei com a Sofia, tem vários áudios dela, ela sempre mencionou o nome do doutor Valdir, do Valdir, né, e muitas das vezes agora, essa mulher aí está atacando todas as pessoas, todos, que estão no caso da Ana Sofia, qual é o motivo disso, se ela sendo, que é para ser, quando ela menciona que eu falo que ela é uma pessoa inteligente, realmente, ela não é uma pessoa leiga, ela é inteligente sim, se usar essa inteligência para somar no bem que a gente está fazendo, talvez a gente teria muito lá adiante, na verdade, porque hoje eu creio que ela com certeza está sendo paga aí por alguém mancomunada aí com certa situação para poder desviar o foco, porque o foco está virando, doutor, está virando para todo lado agora, né, e eu acho que isso está fazendo efeito e nós vamos mudar essa situação, sabe, e ela vem com mentiras, ela vem distorcendo a situação e quero aproveitar quando ela fala da Margarete, daquele áudio, ela imputa um crime, né, na Margarete, isso daí é nípido, né, que é a voz dela, esse áudio é endereçado a mim, né, e é um áudio lamentável de discutir disso daí, e agora, também não é só o da doutora, ela comenta alguns crimes que alguns Papa Mike faz e Papa Charlie também faz aí na cidade, que eu fiz no vídeo anterior, tá aí, postei faz duas, três horas, e ela fala também do Paulo Bilinski, ela fala cada áudio pejorativo, homofóbico, né, que isso é inadmissível, merecia, não é perseguição, doutora, não é perseguição, gente, isso aí é o seguinte, ela pode ter a idade dela, ela é uma senhora... Perseguição, André, mas que ela persegue, não precisa justificar isso não, pode ficar tranquilo, tá? Perseguição. Mas do que ela é uma pessoa entendida no assunto, ela utiliza, muitas das vezes, da idade dela, pra poder ter alguns benefícios, até mesmo, essa foto aí, dessa senhora, né, com essa deficiência física, vamos falar assim, com essa senha perninha ali, ela tava mandando aí pra um doutor e foi passado pra gente essa foto, né, como se fosse da mãe dela, aí a gente tivemos informações que a mãe dela já faleceu há algum tempo, né, o Romildo, ele tá com vários áudios lá do primo dela, né, mencionando o fato que aconteceu dessa, dessa herança, e ela fala numa live dela com uma outra pessoa, não sabemos se é a, ela tentando desmentir esse áudio, tem duas, uma, ou ela, vamos falar assim, armou essa situação, ou tem indícios aí que ela já foi lá ameaçar esse primo e aparece que a família tá com medo, sabe, eu não consigo entender o que tanto essa mulher causa, tanto medo nas pessoas, né, porque, ô Fernanda, essa senhora, ela não mostra o rosto, assim, desde ontem, não, eu pesquisando algumas coisas, ela já não mostra o rosto dela já faz muito tempo, ela não é obrigada a mostrar, tudo bem, é a vida dela, mas peraí, ela cuida de cachorros, segundo ela, ela tava cuidando de uma idosa, que era mãe, né, e tem que ser denunciado, né, hoje me mandaram um áudio falando que os cachorrinhos que ela tem, tão como os filhos dela que só tirassem os cachorros dela na bala, peraí, os cachorros tem que estar bem cuidados, tem que haver essa denúncia pra a Papa Charlie fazer uma averiguação ali, ou o ativista, né, do movimento aí, dos cãozinhos aí, pra ver se realmente está os animaizinhos ali sendo bem cuidados, porque uma pessoa que faz toda essa presepada, toda falar que tem amor ao próximo, não tem, isso eu não acredito. complicado, né, gente, essa história da mãe dela, eu fiquei assustada, eu estou assustada, de fato, de fato mesmo. Não vai ser a Margarita. Já sabia disso já há algum tempo. É, ela já, eu já sabia desde setembro, né, que ela não bate bem, eu não sabia que ela existia, mas depois, nas conversas, eu vi que, mas depois entrando na defesa da Sofia, eu fiquei meio preocupada, eu falei, gente, o que que está acontecendo aqui? O que que são essas pessoas todas? Porque eles conseguiram, viu, nessa, nessa falta de expertise, nessa falta de experiência, porque ela não tem muita, né, ela fala que tem, mas não tem, e doutor Valdir, então, pelo amor de Deus, conseguiram enrolar bastante, jogar bastante cortina de fumaça pra cima do caso, além de prejudicar bastante gente, porque foi procurar lá um dia, a doutora Gabriele, joga no Google, a doutora Gabriele, olha, a doutora Gabriele, tem ligação com, manda matar alguém, tem um vídeo aqui, ela manda matar alguém, a Fernanda, aliciou Menores, ó, tem um vídeo, joga no Google, tem a Fernanda ali, aliciando Menores, o filho do Romildo, o que que ela falou do filho do Romildo? É traficante. Pedófilo. Pedófilo, olha as coisas, gente, tem que ter problema mental, mas eu vou pegar a palavra aqui, falou das filhas do André também, ela não tem filhos, a minha foto que ela postou, na comunidade dela, falou que eu era de quadrilha, não tem irmão, não tem prima, não tem mãe, ela não tem ninguém assim, as pessoas da família, nós ficamos sabendo hoje, que tem muito medo dela. É, eu vi o primo mesmo. E além de que, é uma pessoa estranha, pessoal, ela parece que tem propriedades, mas mora numa casa, tem propriedades, propriedade em condomínio até, mas mora numa casa bem mal acabada, bem simples. Numa casinha do centro de Limeira, um casebrezinho lá no centro de Limeira, que é uma casa. Um casebre, ela é acumuladora, né, parece que é uma pessoa acumuladora. A prefeitura já intimou ela para limpar a residência, os vizinhos. Ela é acumuladora. Falam que ela não se dá bem com ninguém, que ela fica dentro de casa, enfornada. Então, sabe aquela coisa da, daquelas pessoas meio maquiavélicas, que ficam em casa, e não saem, e aí ela encontra na internet, invasão para maldade, porque a vida deve ser tão ruim, tão frustrada, eu acho que ela se frustrou tanto na vida, que se ela ver alguém, falando um pouquinho mais sobre o caso, ela vai atrás da pessoa, assim como foi comigo, como é com o André, como é com a Fernanda, como é com todo mundo que está aqui, olha que está faltando gente, é claro, né, gente, a gente não consegue, às vezes, fazer um malar com todo mundo, porque cada um tem o seu compromisso, mas, assim, é com todo... Por falar em compromisso, eu tenho que ir embora, porque cá em Portugal já é quase uma da manhã. É o quê? Fica aí, Gustavo, fica inquietinho. Por falar em compromisso, eu também tenho que ir embora, porque é quase uma da manhã, cá em Portugal. Não, sim, a gente vai encerrar já. Sabe o que é que tem mais caso estranheza, né, que a gente vai, a gente pesquisa, a gente perde noite de sono, a gente... Mas, assim, gente, agora a coisa ficou séria, porque... E ela vem depois de desmente e tudo, entendeu? Mas agora a coisa ficou séria, né, porque o pedido de prisão contra ela, né, já... Bem... Para ser analisado, né, o pedido de prisão contra ela, perante o Ministério Público, porque já está correndo um processo civil, tem os áudios de cunho homofóbico horrorosos, né, eu e o André ontem até estávamos conversando de ir até a LESP para encaminhar os áudios para o Paulo Bilinski também, né, do que ela fala sobre o Paulo Bilinski. Então, em Limeira, a OAB também já vai estar ciente, né, além da questão... Ela já é queimada lá, né, bem queimada na OAB de Limeira. Exatamente. na família, no YouTube agora, né, que ela queria... Não estou proibido de falar o nome dela nas lives? A doutora Célia? Eu não posso falar o nome da doutora Célia? Gustavo. Ah! Mas ela pode falar do meu... Pode até dizer da minha sexualidade, que não é, mas pode inventar. Engraçado. É que... Olha, ó doutora, ó doutora Célia, isto é calvície, não é alopécia. alopécia. Esta calvície deve ser muito trabalho. Sabe? É isso aí. Não é mentira. Joyce, muito obrigada por tudo, Joyce. De novo, do Ler até o amanhecer. Olha, não sei nem como expressar minha gratidão com você sempre. Maravilhosa. Gente, vamos encerrando então, né, a gente quer... Fica o questionamento aí. Fernanda, pode só dar uma palavrinha? Claro que pode, todo mundo vai dar uma palavrinha agora. Antes da gente encerrar, só queria agradecer aí e perguntar para a dona Socorro, para o seu doutor Valdir, que lhes venha esclarecer por que essa mulher no caso, por que essa Sofia dos Estados Unidos, por que esse ataque a todos nós, né, que não faz sentido nenhum e ataques perversos, perversos demais, cruéis demais e que peça a justiça aí. Por que esses vídeos ainda estão aí? São vídeos graves. Por que esses vídeos estão aí? Há um motivo que seja difícil, que faz com que... São parênteses. Há um motivo que... Ela é inteligente, de facto, como o André diz. Os vídeos dela só têm a cara dela e não têm quase nada de foto nem de descrição. Porquê? E a gente também não sabe para contornar o áudio. Uma pessoa, se fizer uma denúncia, o algoritmo vai analisar é o conteúdo gráfico, não o conteúdo áudio. Como não é música, o algoritmo ignora. Ela é inteligente nisso. mas é assim, eu achei piada na live dela, dei-me o trabalho de interrogar o algoritmo, digamos assim, e é engraçado a quantidade de perfis que estavam no canal dela ontem, quando ela falava de mim, que curiosamente, só naquela live é que começaram a aparecer portugueses. Antes, não havia portugueses. Os mesmos nomes que lá estavam. Engraçado. Doutora, vou-lhe já dizer, na internet, a mentira tem perda muito curta. principalmente nos bits e nos bytes. E nós cá em Portugal temos um ditado. Os computadores do norte têm mais dois bytes que os computadores do resto do país. É um byte para o Caraças e um byte para outro sítio. Mas pronto. Micro, Fernanda. Microfoneira. É perversa. Ela forja vídeo, áudio, print, qualquer coisa. Coloca em outro lugar. É de uma má fé, de uma perversidade absurda. Elvira, para a gente encerrar. Eu queria, Fernanda, eu queria pedir a vocês, todos nós, que estamos aqui com problema com ela. Eu estava hoje conversando com a doutora Vera Franco e ela falou assim, vocês podem se juntar em todo mundo, fazer uma coletiva e entrar todo mundo, está entendendo? Para poder correr, está entendendo? Todo mundo junto para poder ver se dá um baixo nisso aí, que é uma coisa muito grave, é séria. Inclusive, esse negócio dos áudios da Margareth, isso aí me deixa preocupada. O endereço da doutora Gabriele, falando coisas absurdas da família do André, sabe? Ontem eu chorei, porque ela tirou ele totalmente do sério ontem. Caso, fale dele, ok, ele é um YouTube, mas por que falar da filha dele, da família dele? Não tem nada a ver. E a pessoa vai. E outra coisa, a pessoa tem seguidores, inclusive tem uma tal, uma cantora de Nilda, que diz que é evangélica, que a mulher, sabe, fica lá e chama a gente de demônio, esculhamba a gente. é um terror assim, porque ela tem seguidores, ela tem uma baita de uma laiva, de uma lábia, que ela tem seguidores. Então, a gente tinha que se juntar assim, porque o André sozinho, uma andorinha, só não faz verão. Eu estou longe, mas eu estou aqui, eu posso dar o meu apoio. Então, assim, no que precisar, eu posso, tá entendendo, fazer por isso. Porque a gente tem que se unir, tem que dar um basta nisso, chegou ao extremo. Isso aí agora chegou realmente ao extremo. Bom, a rede está à disposição para isso, sempre. se quiserem, eu posso-vos mostrar aquilo que a Elvira está a falar. Eu hoje fui a uma live dela e fui ver o que é que ela falava e o que é que comentava. E como é hábito, eu entro lá e digo sempre boa noite. O Churrilho, de insultos foi enorme. Foi uma quantidade enorme de insultos. Mas eu, entretanto, continuava em pavo de sereno. E, se quiser, eu até posso mostrar os crimes que eu fiz. Fernanda, se quiser, eu posso mostrar. Então, espera aí. Pode mostrar. Você entendeu o que eu falei, Gustavo? estava desligado. É, então, mas pode mostrar. Então, dá-me só um segundo. Conseguem ver? tens que abrir a janela. Não te estou a ouvir, Fernanda. Eu tenho que abrir a janela? Sim. Tens que meter uma outra janela que aí está a minha e de partilha de ecrã. Mas eu não tenho essa opção aqui para mim. Esse aqui só tem um slide. Gustavo Paulos aqui. Ah, pronto. Eu vou tentar. A tal cantora que que a Elvira estava a falar. Olhem aqui em cima. Daqui a pouco ela vira vítima também. Fica tranquilo. E eu? Ah, esta foi a última. Eu vou mostrar. Começa aqui na primeira. Já nem sei. Eu acho que já cortei. Canta, canta. Não. Eu tenho todos os prints. Já cortei. Posso passar para vocês. Aqui foi comentários. Porque ela falava de que ela é que tinha caráter. Ela tudo. E os outros nada. E eu, pronto. na minha santa paciência lá lhe andei a a dar respostas. Conseguem ler? Entretanto, aquele canta Eu já te aviso. Alguém me mostrou. Aquele canta canta seus maus espanta é para a dita cantora. Daqui a pouco essa cantora vai virar vítima dela. A gente já sabe como acaba a situação. Pois vai. É mais uma. Todo mundo vai virar. Todos eles. Todos eles vão. A caminhada dela é solitária. Não tem jeito. É social, né? E agora descobri quem é que ensinou o doutor Valdir a bloquear as pessoas. Não é isso. Porque aqui também era logo bloqueado. Pois é. Vai tentar escrever alguma coisa e é bloqueado, né? É o modo desoperante dela. Porque a doutora porque inventa situações que não existem. Ela e o doutor Valdir em si eles bloqueiam as pessoas que fazem qualquer questionamento. Não as pessoas que ofendem ou haters como a gente faz aqui. Eles bloqueiam pessoas que fazem qualquer tipo de questionamento. Se você foi bloqueado por um ano aqui na Rede Rio TV manda um e-mail pra gente. A última live dele, não, mas a penúltima live dele era assim, ela já tinha saído do caso, mas ela estava na moderação. E eu falei tanto pro André e pro Romildo, falei, olha, ela continua porque ela está na moderação. Porque eu estava de fora, eu não entrei, mas estava assim detonando todo mundo. Estava detonando todo mundo. Todo mundo estava... Tinha pessoas que estavam ficando aborrecidas. E eu sei porque as pessoas estavam falando assim, nossa, você viu ontem na live do doutor Valdir, disse que ela não era mais. Eu falei, ela estava na moderação, vocês podem ter certeza. E aí eu abri o olho do André e do Romildo e falei, olha, ela estava na moderação. E aí na última live já ele já falou e assim, ele estava meio que estressado e ele sabe, olha, eu o tratava como doutor Valdir até o dia que ele colocou ela no caso pra mim, ele deixou de ser doutor. Eu trato ele como Valdir. Porque foi assim, não tinha. E essa história dele falar que ele não sabia, mentira, Fernanda, porque eu mesmo peguei vídeos que ela fazia e mandei pra ele dela falando horrores das pessoas. Então ele sabia, o André mandava, o Romildo mandava, todo mundo mandava, então é mentira que ele não sabia, ele sabia sim. Claro que tem como denunciar, denunciar os vídeos onde ela ataca as pessoas, denunciar o canal, óbvio que tem. Pessoal, deixem o like, por favor, compartilhem, tá? É muito importante pro canal, por favor. Pra finalizar agora, Margarete. Então, eu agradeço, desculpa, eu agradeço aí, Fernanda, pelo espaço, agradeço todo mundo aí que tá na live, pessoal. Hoje, lá no meu canal, eu falei sobre os áudios, gente, não sou eu, não sou eu naqueles áudios. Agora, vocês têm a opção de acreditar em uma pessoa que está tentando a qualquer custo distorcer tudo ou vocês acreditam em, estamos aqui, ó, enquanto sete pessoas, seis pessoas agora, estamos todos aqui. Agora, ela insiste numa história onde ela é a criminosa e não eu, porque eu jamais faria esse tipo de coisa na minha vida. Então, desculpa se a minha voz é parecida, se não é, desculpa, mas não, eu não faria isso. A doutora Gabriele é minha amiga, eu adoro a doutora Gabi, adoro ela, uma pessoa excepcional, tem um trabalho aí, incrível, então, eu gostaria de, através aqui, da live, deixar o seguinte recado, eu peço para essa senhora não falar mais do meu nome, por gentileza, é só isso, Fernanda, obrigada. Se ela não falar o nome de alguém daqui, ela não vai existir, né, então, são assim, eles precisam falar da gente aqui. Esta live serve mesmo para ser a última vez que se vai falar na dita pessoa, porque, de fato, nem merece, é assim, sinceramente, é para o lado que eu durmo melhor com as coisas que ela diz sobre mim e sobre as pessoas que aqui estão e as outras que não estão. É para o lado que eu durmo melhor, porque, nós temos um ditado que é, vozes de burro não chegam ao céu. Exatamente. uma pessoa sabe muito bem o que é que a casa ali gasta e as pessoas, assim, desprezo. André? O que eu quero aproveitar aqui, deixar bem, vamos falar assim, frisado, que o caso da Ana Sofia, gente, ele serviu para a gente abrir o olho em muitos parâmetros aí, né, e eu quero conscientizar, deixar aqui um adendo para todos vocês, mulheres, pais, que prestem muita atenção nas crianças e também em questão da violência contra a mulher, contra as crianças, sempre eu vou falar, sempre está, às vezes, debaixo do nosso nariz, quando a gente fala que acontece dentro da nossa casa, é próximo dentro, o vizinho, as pessoas mais próximas. e aqui nessa live com mais de mil pessoas, tem mulheres que sabem o que eu estou falando, que foi violentada quando criança e guarda trauma, Fernanda, até hoje, até hoje não tem condições de abrir isso para ninguém, e sofrem, a própria senhora, ela sofreu anos de violência, a própria senhora, o que eu pesquisei e que foi relatado para mim, tanto moral, tanto certas situações e também abuso. Então, a gente sabe disso e ela, por saber disso, ela deveria fazer um trabalho mais de conscientização e não levar, às vezes, a dor do que um dia ela também passou à frente para poder, vamos falar assim, atacar pessoas, né, que um dia, um dia ela também foi vítima, quando ela não tinha tanta consciência como que ela tem hoje. Fica a dica aí, né, e todas as mães, todas as mães e todos os pais, prestem atenção nas crianças, cuidado quem está próximo, eu só quero dar o último recado, Fernanda, quando aconteceu algo com a minha filha, quando aconteceu algo com a minha filha, ela estava falando, mandaram um áudio para mim, ela conjecturando, aliás, afirmando, aonde que estava o pai e a mãe, há mais de 20 anos atrás, nós estávamos trabalhando, sabe, trabalhando, trabalhando muito para chegar onde nós chegamos hoje, sabe, só que hoje é a realidade de muitas mães, que tem que deixar seu filho, sua filha, às vezes, na casa, com alguém para cuidar, para poder buscar o sustento, porque a mulher, sim, eu tiro o chapéu e levantou uma bandeira, a mulher conquistou muito espaço, muito espaço mesmo, merecido, sabe, só que uma senhora que vem fazendo tudo isso, eu, na verdade, eu consigo ter, assim, é uma pena e poder presenciar isso, eu gostaria, do fundo do meu coração mesmo, que ela tivesse uma atitude nobre e mudasse isso, porque não precisava chegar ao ponto que está chegando, né, mas, como a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas, e eu falo para você que está assistindo, gente, tome cuidado com as crianças, cuidado com o que vocês ouvem, né, porque mais de mil pessoas aqui, e não é poucas que estão na live que passou por as mesmas situações que um dia a minha filha passou, que outras pessoas que estão aqui também passaram. é horrível na dor dos outros, é uma coisa cruel e covarde demais, cruel e covarde demais. Cruel. Doutora, Gabriela. Fernanda, creio que nada disso seria necessário se tivéssemos elegância, se a pessoa, né, não nós, mas se a pessoa tivesse elegância, bom senso, garbo, saber transitar ir e vir nos lugares, né, sem falar mal um dos outros, isso é totalmente desnecessário, só que hoje chegou em um ponto muito grave, esta senhora expôs meu endereço, meu endereço ainda continua lá, assim como o endereço do André, estou temerosa, eu moro sozinha, essa é uma temeridade. eu já estou informado no processo que corre contra ela, que o André já postou até este processo, ok, então assim, toda medida, agora eu peço, que esta senhora pare, porque as coisas vão ficar feias para o lado dela, em termos de, inclusive, ensejar a prisão, ela mexeu com a minha família, com meu pai, o meu pai já está sabendo disso também, então todas as providências, já entramos em contato com o presidente da OAB de Limeira, tá, esta senhora representa, para mim, assim, uma questão subterrânea, terrena, não terrena, subterrânea mesmo, e eu não tenho medo nenhum dela, pelo contrário, se ela quiser falar de mim, ela fale, porque tudo que eu for agir, eu já estou agindo judicialmente, policialmente, odeio esse tipo de situação, vou fazer 30 anos, mês que vem, eu nunca passei por isso na minha vida, deselegante, ainda mais vindo de uma senhora de 64 anos, né, que deveria dar exemplo, né, então, eu não tenho problema com ninguém, aqui na plataforma, não tenho com ninguém, esta é a única senhora que fala mal de mim, e de todo mundo, mas eu não vou mais permitir, ela vai ser presa, e eu aqui, vocês estão todos ouvindo, se ela continuar, ela vai ser presa, não por represália, não por nada, mas porque está passando dos limites, já tentamos por várias ocasiões, parar, dar um stop, né, mas ela simplesmente reitera estas condutas, o que denota totalmente aí uma pessoa maquiavélica, com indícios de sociopatia, de psicopatia, então, assim, eu estou em risco, o André está em risco, nossos endereços estão expostos, então, qualquer coisa que acontecer daqui em diante, em relação a nós, a gente já vai saber quem tem o nosso endereço, porque foi ela que passou, né, isso já está comunicado às autoridades policiais, não vai ter choro, porque não é a idade que, não é a idade, idade não é salvo conduto para a prática de crimes, eu sei onde ela mora, e o oficial de justiça está indo lá, semana que vem, já está lá com o mandado do processo, já está com o oficial de justiça, tá, então, espero não ter que fazer nenhuma expose dela, né, para todo mundo ver quem realmente ela é, então, vamos parar por aqui, manter a elegância, por favor, a classe, e está tudo ok, só pare, senhora, não sei se a senhora tem inveja, né, não sei, mas pare, por favor. É perturbação mesmo, é maldade, perversidade, eu só queria que você, alguém respondesse para mim, porque esse abaixo-assinado, tem esse negócio de 50 reais, que a Joyce está perguntando aqui, alguém sabe responder? Posso, posso responder? Pode, 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 gente, o abaixo-assinado, a gente conseguiu aí, ter essa ideia, doutora Vera, Romildo, e mais uma pessoa, o apoio da Gabriele, tem várias pessoas aqui, esse abaixo-assinado, Aline, quando foi elaborado, a gente procurou alguns sites, só que, veja bem, tem sites que é pago, e tem sites que são gratuitos, e como qualquer propaganda, às vezes, você vai abrir aí no Google, ou qualquer outra situação, aparece uma propaganda para você, às vezes, monetizar ela como o Facebook, vamos falar assim, quando você faz a sua assinatura, apenas com o e-mail, e o seu nome completo, a hora que segue a outra página, vamos falar assim, pula de página, ele é o próprio site, que sugere, se você quiser, monetizar, ajudar, vamos falar assim, parece um valor, não só de 50, parece de 50, de 15, de 20, se você quiser clicar naquele valor, e monetizar, o abaixo-assinado, o site vai, vai entender, que você quis, lançar para frente, pagando, mas você não é obrigado a pagar, porque se você ver, onde que está lá, o valor, se você descer um pouquinho mais para baixo, lá vai estar lá em compartilhar, gratuito, então, para você finalizar, você, de vez você pagar, você não paga, você desce um pouquinho mais para baixo, e clica ali, compartilhar, aí vai aparecer, WhatsApp, Facebook, e outras plataformas, você compartilha ali, que é para poder ajudar, ter mais engajamento, mas, o que foi falado, que tem uma vaquinha, nesse abaixo-assinado, para arrecadar muito dinheiro, gente, isso é uma mentira, isso é uma mentira muito grande, porque, a pessoa que propagou, essa fake news, assim, vamos falar, essa maldade, ela tem uma inteligência suficiente, para que a hora que ela bate o olho ali, ela já sabe que não é isso, ela fez esse propósito mesmo, então, ninguém está recebendo, nenhum centavo por isso, ninguém recebe nada, do que nós fizemos essa vaquinha, nada, ninguém recebe nada, agora, tem pessoas que querem, não, eu vou monetizar, vai clicar no valor ali, não paga para nós, está pagando para o site, nós não temos nada, que vem com isso, o site que faz essa sugestão, se você quiser pagar, para monetizar, aí eles vão, mandar para o teu e-mail, vão mandar para onde, sabe, o jeito deles lá, aí vai, eles vão engajar, eles vão engajar, entendeu, engajamento, então, foi esclarecido agora, e é importante, ninguém recebe nada, Fernanda, ninguém recebe nada, quem está fazendo, é totalmente gratuito, entendi, obrigada, gente, obrigada mesmo, obrigada, Margarete, obrigada, Rosane, que esteve aqui, obrigada, Gustavo, obrigada, obrigada, Elvira, obrigada, André, por chegar correndo aqui, doutora Gabriela, de casa, obrigada, sempre, amanhã estaremos aqui de novo, né? Sim, Mas o pessoal está pedindo like de você. Fernanda, se nada não acontecer, ela vai ser presa uma hora, com certeza, tomara que não aconteça, porque ela vai ser a primeira, doutora, estão pedindo live de você, o Caminho Neroí, daqui a pouco, tá? O que estão pedindo live minha, do André, novamente? Estão pedindo live, que trabalha o dia inteiro comigo, Estou correndo um grande perigo, de ir para lá no tribunal, Caralquete, Caralguinha da Margarete, muito bom. Gente, mas a gente quer saber, de fato, a gente quer saber, por que essa senhora, esses personagens, estão junto com a dona Socorro, no meio do caso, de Ana Sofia, a gente gostaria muito de saber, além de outras curiosidades, dessas fotos dela nova, várias coisas, a gente vai falar aqui amanhã. Tá bom, gente? Muito obrigada, o canal está à disposição, se quiserem fazer outra, qualquer coisa, vocês precisarem, a gente está à disposição. Muito, muito, muito obrigada pela consideração mesmo, tá? Obrigada mesmo. Valeu. E assine o Baixo Senado, Fernanda. E assine o Baixo Senado, já passamos de 1.500 assinaturas, assine o Baixo Senado, para gerar lá. Um prazer. E outra. Eu vou compartilhar de novo nos stories. A gente vai adquirir um livro seu, para a gente, no dia que a gente for entregar esse Baixo Senado, a gente já está programando para adquirir esse livro, para entregar junto lá na Polícia Federal. Junto, já é registrado. Não, eu mando para vocês o livro, mando para vocês, pode ter certeza. Ó, gente, o livro está lá, corre pegar o livro, tem pouco, corre lá no site, Bendita64, onde está a Sofia, corre lá, que esse livro pode ser censurado aí, tá? Então, inquérito, tudo aqui, Zilda, família, tudo aqui. Tá bom? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus, e até amanhã, se ele nos permitir. Obrigada, Joyce, mais uma vez, obrigada a todos os canais que estão aqui, obrigada as minhas moderadoras, obrigada a vocês que incentivaram, as pessoas a pedirem, a darem like aqui nesse vídeo, é muito importante para a gente, curtam, compartilham, se inscrevam no canal, tá? Muito obrigada mesmo, fiquem com Deus, e até já, até mais, se ele permitir. Valeu. Valeu.